Boa tarde a todos, gostaria inicialmente de agradecer a presença daqueles aqui presentes aqui na Abrap, são mais de 100 pessoas, um assunto importante para o nosso sistema, e nessa esteira agradecer a presença do nosso superintendente, doutor Fábio Coelho, que gentilmente aceitou o convite, para a gente vir bater um papo, na verdade, sobre essa nova resolução que acaba de entrar em vigor, em especial nesse mundo nosso dos investimentos. Queria registrar também que online aqui nós temos quase 300 pessoas, isso é fruto, eu acho que primeiro, do envolvimento do sistema, as pessoas engajadas e as pessoas procurando obter os devidos esclarecimentos, uma norma, como eu disse, recém vindo ao mundo jurídico. Alterações foram feitas, eu acho que a legislação faz parte do processo de aperfeiçoamento, de modernização, na busca da evolução, e aí ela traz algumas alterações, não são tantas assim, na essência dos investimentos das entidades, falando um pouquinho da carteira imobiliária, que é algo que preocupa, falando um pouquinho do aspecto da governança, da responsabilização daqueles que participam do processo decisório de investimento. Enfim, a norma traz aí novidades, alterando aí o percentual em FIPS, etc., mas a pessoa mais gabaritada, com autoridade maior para falar desse assunto, é o nosso superintendente. E eu, sem maiores delongas, mais uma vez agradecendo a presença de todos, gostaria de passar a palavra para o doutor Fábio e, mais uma vez, agradecer a presença dele aqui no nosso auditório. Boa tarde, pessoal. Uma grande satisfação estar com vocês aqui nesta tarde, discutindo um dos assuntos mais importantes dentro do nosso setor, que está relacionado ao processo de investimento e que ganha alguma conotação também pela importância disso dentro das fundações, dentro do processo sancionador. Eu vou mostrar aqui, ao longo dos próximos minutos, um pouco desse aperfeiçoamento, trazendo também a contextualização. o momento e quais são os direcionadores do ponto de vista normativo que a gente está trazendo aqui. Eu começo fazendo o agradecimento pelo convite para poder compartilhar a nossa visão sobre esse aperfeiçoamento e agradecendo também aos colegas que nos assistem aqui pela transmissão ao vivo. Primeiro ponto que eu acho que eu já chamo a atenção aqui na abertura desse bate-papo, que eu vou chamar assim, é o fato de que a gente está tratando aqui de uma resolução, de uma norma do Conselho Monetário Nacional. Então, na largada, é importante fazer essa diferenciação. que não se trata de uma proposta normativa, como a gente faz uma instrução e etc., da autarquia, da PREVIC. Então, a gente fez uma contribuição, mas, obviamente, que o Conselho é autônomo para tomar essa decisão da aprovação da resolução. Então, muitos dos pontos que eu vou apresentar aqui, de certa forma, são interpretações e decisões do próprio Conselho. Então, a gente faz um comentário, possivelmente, aqui da racionalia econômica, quais são os incentivos, o que está por trás, o que a gente busca com esses elementos, mas fazendo essa diferenciação. A gente chama atenção aqui também, acho que precisa ficar claro aqui nas caixinhas que a gente coloca, e a gente usa essa expressão das camadas de proteção dentro do nosso setor, que a regulação é apenas uma delas. Então, a gente vai fazer toda uma discussão aqui de aperfeiçoamentos regulatórios, dentro da principal resolução de investimento, mas que ela deve ser sempre lida em conjunto com outras camadas de proteção do nosso setor. Eu estou me referindo aqui, sem ser cansativo, porque a gente vai ter muito tempo para fazer esse debate, mas eu estou me referindo ao próprio processo de supervisão, hoje feito pela autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Nós estamos falando aqui do processo de qualificação de dirigente, do processo sancionador, a gente aprovou recentemente a questão dos comitês de auditoria, o papel da importância das auditorias externas, auditoria externa, do patrocinador, quer dizer, todas essas camadas juntas, de certa forma, fortalecem o nosso setor. Eu sempre comento que regulação, ela não tem o condão de resolver todos os problemas. Por quê? Porque a gente está falando aqui de aspectos reiterados que, de certa forma, são levados para um tratamento via norma. E isso é importante dizer que, tenho certeza, e até pelo feedback que a gente recebeu desde a aprovação da norma, muitos questionamentos, dúvidas foram levantados. Eu vou tentar, obviamente, passar por boa parte deles aqui. Mas, em alguma medida, vou comentar o final aqui da apresentação, uma regulamentação adicional, de caráter mais operacional, será necessária para alguns pontos que a gente vai discutir aqui. E outras dúvidas que não necessariamente estavam no nosso radar, nem no radar do Conselho Monetário, dúvidas mesmo que talvez a gente precisa tratar em uma outra oportunidade de pontos que foram já levantados aqui dentro do setor. Isso tudo para dizer que precisaremos de algum tempo de adaptação. Observando que a última resolução, número 3792, teve vigência de quase 10 anos, foram nove anos aqui de vigência da norma. É natural, no processo, nos primeiros momentos de vigência, que a gente tenha algum questionamento, dúvida, e a Previc vai estar presente nessas discussões, para endereçar alguns pontos que já foram levantados. Então, eu acho que esse processo de amadurecimento aqui, como consequência da aprovação da norma, ele vai ser importante durante, enfim, os próximos meses. E nesse ponto, eu já chamo a atenção aos colegas aqui presentes, a todos que nos assistem, que a gente já tem recebido algumas dúvidas e questionamentos, e a nossa intenção é de fazer parte desse tratamento, do que, de certa forma, é dúvida interpretativa, fácil, etc. Talvez na publicação de um documento chamado Perguntas e Respostas, a ser divulgado pela autarquia. Então, a gente tem recebido contribuição e a gente, obviamente, deixa o convite aqui também, de pontos que não tenham ficado claros, que eventualmente podem ser tratados aqui por essa documentação. Estamos abertos a receber isso. E eu vou detalhar mais na sequência quais são os próximos passos do ponto de vista de detalhamento operacional. Qual é a próxima regulação infra, como a gente chama, que vai tratar dessas questões. Presidente, eu não sei como é que você prefere aqui do ponto de vista da dinâmica, se eu posso falar daqui, se eu for o público. Perfeito. Eu acho que eu vou preferir ficar ali, então, que fica mais fácil de enxergar aqui, de acompanhar também o que está sendo colocado. Pedir licença para vocês. Eu separei a apresentação em três grandes tópicos aqui, porque eu vou gastar, acho alguns minutos, fazendo de novo essa contextualização da aprovação da nova resolução e trazendo, acho que, essas principais diretrizes. E se a gente recupera a construção das regras de investimento dentro do nosso setor, partindo desde o final da década de 70, a gente tem um processo que, obviamente, recebeu um grande número de aperfeiçoamentos, mas tem algo que fica nesse condão inteiro, que é a maneira como nós fizemos a regulação no Brasil, que é seguindo uma tradição, inclusive de países do OCDE, que o faz por meio das classes de ativo. Então, a construção das regras de investimento no Brasil segue as seis classes de ativo que a gente vai detalhar, trazido agora pelo artigo 20 da nova resolução. E isso é bastante comum em outros países, em maior ou em menor grau. E enxergando a característica do Brasil, em especial de um mercado tradicionalmente fechado, estou me referindo aqui a investimentos no exterior, de certa forma, quais são as diretrizes que, obviamente, o Conselho está dando para essa e outras classes de ativo aqui dentro do nosso setor. Então, essa contextualização, à luz de toda a nossa história da Previdência Complementar, ela também é feita aqui. Basta a gente lembrar que as primeiras versões das resoluções que tratam desse assunto traziam não só as limitações, limites, mas traziam, nas primeiras versões, incentivos para consumo de algumas classes de ativo, com percentuais mínimos a serem consumidos e etc. E a gente, de certa forma, está fechando alguns ciclos aqui com a aprovação dessa nova resolução. Nessa linha da contextualização, eu faço comentário aqui de um primeiro ponto importante, da estabilidade das normas como uma regra geral. Eu digo estabilidade, eu já mencionei aqui da vigência de quase uma década da Resolução 3792, e é isso que a gente busca. É óbvio que, ao longo do tempo, a gente precisa fazer alguns ajustes, alguns endereçamentos. Então, por exemplo, de lá para cá, eu vou comentar de novos produtos financeiros que foram criados, a gente precisa enfrentar isso para dar uma sinalização do que eventualmente pode ser consumido, do que não pode, em que medida isso poderia ser feito nas carteiras das fundações. E de 2009 para cá, na última versão efetivamente consolidada, a gente enxergou que não seria o caso de se fazer uma mera atualização pontual, como já foi feita na própria Resolução 3792, quer dizer, de tempos em tempos, artigo tal, revoga, faz um ajuste, um novo parágrafo. A gente enxergou que o mercado amadureceu de tal maneira que seria o fato de a gente ganhar, como a gente diz internamente lá no Ministério da Fazenda, de dar um novo número para essa resolução, o que se traduz em uma revogação e uma aprovação integral de uma nova norma. E nessa linha desse aperfeiçoamento, um ponto também, a gente chama a atenção, é essa harmonização com outras regras do sistema financeiro nacional. Basta a gente lembrar que de 2009 para cá, a gente teve, dentro das regras da CVM, toda uma nova legislação que trata de fundos de investimento, fundos de investimento em participação, estou me referindo às instruções 555, 578, 579, a própria Resolução 558, que traz requisitos para os gestores atuarem nesse mercado, na regulamentação das instituições financeiras, que teve um avanço muito grande do ponto de vista de requerimento de capital, cada um no seu mercado, e outras questões relacionadas aqui, processo de governança, conflito de interesse, processo decisório, a gente vai comentar na sequência, tudo isso sendo aperfeiçoado. Dentro do próprio Ministério da Fazenda, recentemente aprovada também a resolução de número 4.444, como informalmente a gente chama de 4444, e ela tem esse condão de trazer essas regras de investimento para as entidades seguradoras, para as entidades abertas de previdência complementar, então de alguma medida nós também estamos fazendo um alinhamento com outras regras aprovadas dentro do sistema financeiro. Esse é um ponto importante aqui também, da gente ter essa visão do todo. E eu já mencionei aqui, evolução dos mercados, o mercado de ETF, os produtos como COE, os próprios modelos de private equity que amadureceram bastante de 2009 para cá, precisavam de um endereçamento. E a norma com esse condão de contar um pouco da história da evolução do nosso mercado no Brasil, ela, de certa forma, o regulador, nesse caso o Conselho Monetário Nacional, busca fazer alguns endereçamentos de amadurecimento de alguns mercados. Então, alguns mercados que em 2009 não estavam maduros e, de certa forma, se desenvolveram, ganham uma nova regulação, ganham requisitos diferenciados agora em 2018, e outros mercados nascentes agora em 2018 estão recebendo uma regulamentação inicial que possivelmente deve passar por um processo de revisão nos próximos anos também. E a gente está acrescentando aqui um pouco da experiência da própria PREVIC nos processos de supervisão. porque, de lá para cá, a autarquia se consolidou, como sucessora da Secretaria de Previdência Complementar, inicialmente dentro do Ministério da Previdência e agora fazendo parte do Ministério da Fazenda, e a nossa experiência de fiscalização, em especial do que se trata dos processos sancionadores, também está sendo trazido aqui para a nova norma. do que a gente está falando, o pessoal que, de certa forma, atua mais diretamente nesses processos a que eu me refiro, conhecem muito bem o poder que o antigo artigo 4º, artigo 9º, eles ganhavam na redação da última resolução. E agora a gente detalha um pouco mais essa questão. Estou me recuperando aqui de uma pneumonia, ainda tem algum resquício aqui, gente. Peço desculpa para vocês. E esse processo, em especial o artigo 4º, artigo 9º, que tinham esse condão dentro da última resolução, eles agora são um pouco mais detalhados ao longo de vários artigos na norma, porque eles eram, de certa forma, bastante consumidos nessa atuação do processo sancionador. A gente avança aqui na consolidação de outros temas, eu já me referi aqui ao tema de governança e gestão, eu trouxe alguns outros slides aqui para tratar disso, mas eu chamo a atenção de que a construção da nova resolução, ela foi feita com uma conversa aberta com diversos segmentos da sociedade. Nós fizemos vários debates que não se restringiram simplesmente ao ano de 2017, até antes disso eu me recordo de discussões com a própria Comissão Técnica de Investimento da ABRAP em 2015 e em 2016, para discutir aperfeiçoamento do processo regulatório. E a gente, obviamente, convidou outros atores dentro do sistema financeiro para fazer contribuição do aperfeiçoamento da norma. Então, o que a gente sai com a aprovação da nova resolução é fruto de uma discussão, de certa forma, aberta, dentro de diversos setores da sociedade. E motivo pelo qual a gente entende que, em grande medida, em grande medida, não havia, de certa forma, surpresas do ponto de vista de regulatório. Alguma outra questão pontual que a gente trata aqui na sequência, mas essa necessidade de alinhamento, de entendimento, de certa forma, já foi um pouco atenuada nos diversos debates prévios à aprovação da nova resolução. E como é que a resolução está estruturada? Aqui, sem querer entrar em questões muito didáticas, mas nós temos 12 capítulos que, de certa forma, mantêm a tradição da regulação de investimento. Na parte inicial, que trata das diretrizes para aplicação de recursos e dos controles internos, de certa forma, receberam um aperfeiçoamento mais robusto, que a gente vai detalhar aqui na sequência. A parte dos requisitos dos ativos, a gente vai tratar aqui na sequência também, receberam um aperfeiçoamento importante. A política de investimento vai receber uma regulamentação adicional. Então, de certa forma, uma certa ansiedade do que vem pela frente. Eu vou comentar aqui um pouco dessas questões. Enfim, as classes de ativo, como eu falei, que é o pilar da construção da norma, receberam alguns ajustes também pontuais. Eu vou comentar um pouco da repercussão disso e, possivelmente, o que vem pela frente dentro do nosso setor. Enfim, e passando por todos esses pontos aqui. A norma foi totalmente reformulada, até para simplificar um pouco o consumo. Quem, de certa forma, já teve a experiência de fazer uma leitura integral da Resolução 3792, vai se recordar daquela referência que te levava para o final da resolução, depois fazia referência no início da resolução e, de certa forma, jogar as vedações que eram colocadas por questões que eram tratadas como regra geral no início da norma. A gente buscou aperfeiçoar esse ponto e simplificar a leitura e o consumo do normativo. Então, de certa forma, o pessoal que já teve a oportunidade de fazer a leitura integral da nova resolução vai perceber que esses pontos, de certa forma, foram endereçados. Falando dos aperfeiçoamentos propriamente ditos, como são muitos pontos, e é uma norma relativamente extensa, obviamente a gente não vai ter o condão de passar por tudo, mas em alguns trechos eu separei a redação, tal como se encontra na resolução reproduzida aqui, para que a gente possa fazer uma discussão, talvez de algumas palavras, ou a maneira como isso foi trazido dentro da nova regulamentação. Começando pelo famoso artigo 4º, que na aplicação dos recursos da entidade, isso é colocado no início da resolução, ela deve observar, aqui sem muitas novidades, os princípios de segurança, rentabilidade, enfim, os padrões éticos que são mantidos na gestão do investimento, mas ali a gente entra, então, no inciso número 5, a execução com diligência na seleção, o acompanhamento, avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão de ativo. Quem já vinha discutindo esse assunto, inclusive aqui dentro da própria BRAP, quando se discutiu o processo de autorregulação, o processo de seleção de gestores, de prestadores de serviços terceirizados, foi um ponto bastante presente em todas essas discussões e debates, e isso agora, de certa forma, ganha o espaço dentro da resolução, com alguma repercussão, que para muitos era uma novidade, mas que a gente que já vinha discutindo esse assunto dentro do nosso setor, de certa forma, já era algo bastante esperado, trazendo de maneira explícita aqui, esse cuidado e esse zelo com o processo de seleção de gestores. E ainda no artigo 4º, a gente trata ali no parágrafo 1º, de que serão considerados responsáveis pelo cumprimento do discurso, exposto integral da resolução, e aí um ponto importante, que a gente já deixa aqui como referência, na medida de suas atribuições, as pessoas que participam do processo de análise, assessoramento, processo decisório. Para alguns, a gente tem recebido esse feedback também, isso soou como uma grande novidade do ponto de vista normativo, mas que desde 2007, é assim que a autarquia trabalha, é assim que a gente fazia a leitura e discussão com o mercado da própria resolução 3792. E do ponto de vista da inovação, que a gente acha aqui que é mínima, para não dizer que ela não existe, a gente, de certa forma, está simplesmente trazendo na redação da norma algo que já se praticou, deveria ser praticado, há bastante tempo dentro do nosso setor. Apenas para colocar aqui mais um ponto de exemplo, quer dizer, dentro do próprio processo sancionador em primeira instância, toda semana a gente faz uma discussão de primeira instância, de eventuais autos de infração que foram lavrados para as fundações, de que todos os profissionais, todos os profissionais que participam do processo decisório, respondem na medida de sua atuação. Então, não existe aqui, eu acho que, preocupação adicional com novidades, mudança de postura, que da nossa parte isso, de certa forma, não existiria. Então, a gente está simplesmente refletindo algo que já é bastante consolidado em outros mercados, trazendo isso aqui para o corpo da norma. E no parágrafo segundo a gente inclui, e detalha um pouco mais o que são todas as pessoas que participam do processo decisório, eu acho que trazendo aqui com caráter exemplificativo essa questão, obviamente, das instâncias estatutárias, dos membros dos comitês, dos consultores, etc. Então, isso fica aqui na largada, como aperfeiçoamento daquela leitura do antigo artigo 4º da Resolução 3792, agora 4661. E ainda nessa fase de diretrizes de aplicação de recursos dentro das fundações, o Conselho Monetário Nacional, acho que trouxe, e para alguns isso foi algo sutil, e nem todos tomaram atenção, para a questão da liquidez. E isso fica presente em diversos pontos do novo normativo. Preocupação do Conselho, traduzindo todas essas discussões que nós tivemos com o mercado, do ponto de vista do alinhamento das características dos fluxos de passivos e ativos, em especial com esse viés da liquidez. Só para colocar também em perspectiva, lembrando que no ano passado e na última semana, nós fizemos a publicação do relatório de estabilidade da Previdência Complementar, e um capítulo do relatório trata exatamente de indicadores de liquidez, de solvência e de crédito, que a gente divide com toda a sociedade, com a leitura da segurança da Previdência Complementar. Então, quem não teve oportunidade, eu convido para conhecer o nosso relatório de estabilidade da Previdência Complementar. E essa questão da liquidez presente aqui na norma também se reflete nos debates que a gente tem travados. E a essa compatibilidade, na expressão que se usa no parágrafo único, como eu já mencionei aqui, de você ter as decisões de investimento fundamentadas pela característica das fundações, em especial para a característica dos passivos. Sem entrar aqui em filosofia de gestão dos investimentos, quer dizer, se uma característica de plano de benefício definido, onde o passivo, de certa forma, dá o tom das alocações, ou, eventualmente, em uma carteira com um pouco mais de liquidez, para refletir a característica do plano de benefício. Aqui no artigo 7º, em que a gente discute de maneira mais efetiva essa questão dos controles internos, vocês vão perceber aqui algo bastante comum dentro da Previdência Complementar, que é o artigo 1º da Resolução 13, em que a gente discute que todos os processos de aperfeiçoamento, de controle, de risco, etc., devem ser fundamentados pelo porte, pela complexidade, pela característica das fundações. E a resolução de investimento também tem esse modo. Então, perguntas do tipo, poxa, mas como é que deve ser feito o processo de gerenciamento de risco? Qual será a atribuição do profissional, que, de certa forma, está sendo... onde essas questões estão sendo alocadas aqui, que é responsável pela área de risco? Qual seria a atribuição desses profissionais? Isso vai ser feito dentro de uma discussão da própria fundação. Ou seja, quais são os riscos a que aquela fundação está submetida? Seria ilusório imaginar que nós teríamos um simples escopo de atuação que seria comum para todas as fundações, independente do tipo de investimento, seja, gestão própria, gestão terceirizada, da alocação das carteiras. Então, esses são pontos aqui. Está a adaptação que deve ser feita. Assim como não existe uma atribuição específica para a figura do AETQ, que é o principal responsável pela área de investimento. Em algumas fundações ele tem um papel um pouco maior, em outras isso ele divide um pouco essas responsabilidades com as instâncias do processo decisório. E a gente vai enxergar aqui que, nesse contexto de aperfeiçoamento regulatório, aquele documento da política de investimento, o artigo 16 da antiga norma, incorporado agora no artigo de número 19, ela ganha, acho que, um papel de protagonismo adicional do que, de certa forma, já existia no último normativo. Porque muitos desses pontos aqui de controles, governança, risco, alçada, de certa forma, devem estar presentes na política de investimento. É o lugar para deixar claro para a sociedade quais são os controles, em que medida, o que pode, qual é a exposição de risco desejada para a fundação. Então, essa definição de alçadas, a que se refere aqui ao final do parágrafo primeiro, a gente tem essa interpretação, obviamente que existe uma discricionariedade, mas que o lugar para que isso seja feito é dentro da política de investimento. Esse é um ponto importante no aperfeiçoamento aqui do nosso setor. E a gente avança aqui ao lado do que eu já mencionei da figura do administrador estatutário, tecnicamente qualificado, o AETQ, bastante conhecido aqui dentro do nosso setor. O Conselho traz a inovação do artigo 9, com a figura do administrador ou comitê responsável pela área de gestão de risco. E, na largada, a gente já deixou a menção de que isso vai ser objeto de uma regulamentação adicional pela Previc. E algumas perguntas que a gente tem recebido do ponto de vista de, poxa, mas daqui até a aprovação dessa regulamentação, como é que fica essa questão? Pode ser a figura do AETQ, pode ser acumulada com gestor de risco? Então, tem alguns pontos que já foram levantados. O nosso entendimento, eu acho que, primeiro para dar uma sinalização de que a nossa intenção é de que nas próximas semanas, de fato, a gente já saia com essa nova regulamentação. A gente, inclusive, está aproveitando esse período aqui, como eu mencionei aqui no início, de questionamentos que estão sendo trazidos, dúvidas adicionais, e até aguardando, em alguma medida, uma consolidação, eu acho, desses pontos, para que sejam também incorporados nesse novo normativo que deve sair nas próximas semanas. Em outras palavras, dúvidas adicionais poderão ser incorporadas também nessa regulamentação que vem na nossa previsão aqui até o final de julho. E, respondendo de maneira objetiva alguns pontos que a gente tem recebido aqui, neste primeiro momento, que sem a regulamentação não existe, acho que óbvio, se nenhum da figura da acumulação, da atuação do AETQ, com a figura do gestor de risco, etc. Porque isso, obviamente, será tratado de maneira mais específica ali na frente. E a gente avança aqui, no artigo décimo, na figura do monitoramento. Então, esse artigo décimo, de certa forma, reflete aquele famoso também, acho que o artigo 9º, que existia na regulamentação anterior, sobre a necessidade do monitoramento das atividades. E a gente dá, acho que, alguns recados de maneira mais direta, do ponto de vista da experiência, como eu mencionei aqui, em especial para aquele trazido, por exemplo, no parágrafo 2º, onde a gente já discutia isso bastante aqui nos eventos promovidos pela própria associação, da figura do rating de agência classificadora de risco, em especial os ratings preliminares, que eles sempre se colocam como uma análise acessória. Isso porque a gente teve que endereçar vários casos na fiscalização de situações de que esse era, de fato, o principal documento que apoiava a análise das fundações, ainda que em uma leitura de avaliação preliminar pela própria agência. E isso, de certa forma, gerou, eu acho que, algumas discussões no nosso setor, a gente entendeu por bem, de explicitar isso no normativo, de que se trata de análise acessória. Nenhum problema, obviamente, de subsidiar a decisão, mas não podemos assumir que as fundações teriam isso como o principal objeto da própria análise de risco. E a gente destaca aqui essa questão da necessidade, você fazer análise prévia dos investimentos, também sem grandes novidades, a gente não buscou aqui também grandes inovações de algo que é bastante consolidado aqui dentro do nosso setor. Eu chamo a atenção só para um tema que, de certa forma, tem ganhado uma força nas discussões mundiais, em especial quando se trata de investidores institucionais, como os fundos de pensão são, que é a figura do ASG, na tradução como ganhou no Brasil, de assuntos ambientais, sociais e de governança. Esse é um ponto do Green Finance, como a gente tem discutido aqui, com vários eventos aqui no nosso país, e de que é um ponto que ele está presente dentro do normativo, e esse normativo, na sua versão de 2009, já foi, digamos assim, um ponto de inovação entre os reguladores de fundos de pensão no mundo, e a gente chama a atenção de que essa também é uma agenda que vai ganhar corpo no Brasil, e que a gente já tem feito essas discussões com todo o setor. Aqui no artigo de número 11, em onde a gente avança nesses procedimentos para seleção e monitoramento de administração de carteiras, eu estou falando aqui, obviamente, do processo de terceirização, eu acho que um dos pontos, eu acho que está na interpretação da norma, e isso aqui também é interessante de se fazer, é a questão do mandato, que obviamente ele é oferecido para os gestores terceirizados. Porque em umas, acho que perguntas assim, de tese, quer dizer, não de caso concreto, que a gente tem recebido, mas numa situação em que obviamente o gestor fez isso, aquilo, eu acho que, isso eu acho que já tem ficado claro aqui nas nossas discussões, que não existe a delegação, obviamente, da responsabilidade, quer dizer, à medida que você faz uma terceirização de gestor, em especial para um artigo que trata de monitoramento, quer dizer, o monitoramento que é feito naquele prestador de serviço, isso deve ser mantido ao longo, obviamente, de toda a gestão desse terceirizado, mas o outro é o mandato que aquele gestor recebe, quer dizer, se ele tem um mandato que foi oferecido para fazer investimentos nessas classes de ativo, naquele volume, naquele perfil de risco, naquelas condições, de novo, o melhor lugar para isso ser feito é na política de investimento, as entidades, de certa forma, não têm que fazer eventuais interpretações exageradas de que, não, mas a responsabilidade eventualmente recai integralmente ao gestor terceirizado, porque eu dei um mandato para ele de só ter determinado limite, ele avançou, e, obviamente, nas instâncias responsáveis pelo processo sancionador dos prestadores de serviço, que estão fora aqui do nosso setor, isso vai ganhar um condão de avaliação. O que a gente está buscando é que a responsabilidade dos gestores, das fundações, quanto da seleção, quanto da delegação dessas competências e quanto desses mandatos. Então, em outras palavras, o que pode, o que não pode, quanto pode, o que o gestor pode fazer, quais são as alçadas, o melhor lugar para isso dentro da política de investimento. Lembrando que esse tema aqui também foi bastante discutido no próprio processo de autorregulação aqui que a gente tratou com a própria ABRAP. Bom, a gente chega aqui no artigo 16, que tem um jogo de palavras, eu acho que nem todos perceberam, mas com uma repercussão que eu acho que não deve se resolver nos próximos meses, em outras palavras, talvez a gente demore algum tempo para amadurecer isso aqui dentro do nosso setor, que é a questão do registro dos ativos. A redação dada aqui no artigo 16 é de que os ativos financeiros devem ser admitidos na negociação e mercado registrados em sistema de registro. E a gente avança no parágrafo primeiro mencionando que isso é obrigatório para todos os ativos financeiros. Isso tem uma repercussão grande aqui dentro do nosso setor. Numa leitura, primeiro, de segurança, de fazer o registro desses ativos. É óbvio que isso aqui tem uma repercussão de mercado, porque o registro dos ativos, isso tem um custo. E essa questão do custo é sempre premente nessa discussão, não se busca aqui fazer nenhuma inviabilização de negócios ou de prestigiar uma classe de ativos em detrimento de outros, mas no balanço de riscos e oportunidades, o Conselho entendeu que seria extremamente saudável que a gente fizesse essa evolução para o registro integral desses ativos. Lembrando que existia já uma referência no último normativo, mas que ele não ganhava essa extensão de alcançar todos esses pontos. inclusive aqueles ativos que eventualmente se encontram dentro das carteiras de fundos, sejam FIDICs, Fundos Imobiliários, os próprios FIPs. E a gente está fazendo uma discussão dentro do mercado para fazer uma adequação de preço, de contratação desse serviço de registro, em especial para aquelas fundações com grande volume de plano de benefício. Isso, obviamente, esteve presente durante todos os pontos aqui. E a gente teve uma experiência de fazer algo semelhante em outros mercados supervisionados. Enfim, o pessoal aqui sabe que eu venho de outro supervisor do sistema financeiro e lá, para instituições não bancárias, a gente fez essa discussão também com o mercado, conseguimos preços diferenciados para o registro disso. Era um volume muito grande de ativos a serem registrados e correu tudo bem. A gente espera fazer essa transição, esse pouso suave aqui também para a previdência complementar. Mas nesse mesmo artigo, ali no parágrafo 2º, a gente trouxe então uma referência para esse processo de individualização e identificação dos planos de benefício. E que se a gente colocar em perspectiva a norma, saindo da própria resolução 4661, enxergando o que está acontecendo no nosso setor hoje, a gente busca essa segregação, e eu vou parar por aqui para não avançar em nenhum direcionamento ou da margem para outra interpretação, mas esse incentivo a segregação ele é real, ele acontece, a gente está buscando de certa forma fazer um detalhamento adicional para aquilo que já está presente há bastante tempo nas normas, quer dizer, que os planos de benefício eles não podem como uma vedação estabelecida fazer negociação de ativos entre si, etc. E buscando agora a independência dos planos de benefício com requisitos adicionais. Isso foi feito aqui também. O registro deve permitir a individualização e a identificação de cada plano. Entendendo também que, como eu já mencionei sendo repetitivo aqui com vocês, que a figura dos planos multipatrocinados é uma discussão importante a ser feita. No balanço de risco nós ponderamos todos esses pontos e ainda assim o Conselho entendeu que a gente precisaria avançar nessas discussões sem prejuízo de debates adicionais que seriam feitos fora da discussão da norma. E acho que a gente avança aqui para o próprio artigo que trata da política de investimento. A gente menciona ali, eu já tratei, que a gente vai regulamentar isso na sequência. Trazendo aqui acho que um ponto de aperfeiçoamento é a figura do perfil de investimento que é trazida para o corpo da nova. Mas a gente teve o cuidado aqui de mencionar nesse aspecto aqui em especial no parágrafo quinto sobre de maneira preferencialmente as políticas de investimento deveriam ser tratadas por perfil de investimento enxergando que esse é um vou chamar aqui de mercado que ainda será amadurecido nos próximos anos e que possivelmente deve ser objeto de uma regulamentação adicional. Em outras palavras estamos de olho na maneira como esse mercado vai evoluir e se for o caso a gente faz um ajuste aqui para os requisitos dos perfis de investimento dentro do nosso setor. acho que o pilar de toda a construção da norma é o próprio artigo de número 20 que traz as classes de ativo e de certa forma elas foram preservadas com alguma mudança entre elas que eu comento aqui na sequência em especial como todos já sabem diante da repercussão daqueles pontos trazidos dentro do mercado imobiliário mas também no segmento estruturado e os aperfeiçoamentos que nós fizemos no segmento de renda fixa de renda variável e aqueles já trazidos no início do ano no mercado exterior então percebam ainda que exista uma estabilidade na construção da norma as classes de ativos mantidas entre si mas entre a gente abre um pouco do que está ali por trás muitos pontos de aperfeiçoamento que não necessariamente serão consumidos neste primeiro momento então eu acho que existe um grande espaço aqui para eu acho que discussão desses temas dentro dos setores então aquelas eventos que discutem por exemplo a locação de ativos e etc eu acho que a luz do novo normativo vão ganhar uma outra característica e entrando especificamente em cada classe se a gente enxerga por exemplo na classe de renda fixa os pontos que foram trazidos eu começo aqui pelo segundo bullet algumas perguntas que foram trazidas mas o que aconteceu com a sociedade de propósito específico a SPE foi retirada da norma e etc já fazendo aqui o esclarecimento de que a gente acabou tratando a sociedade de propósito específico pela natureza pela forma de constituição da empresa então a gente tem lá no artigo de número 21 a figura de empresas de capital aberto os títulos e valores imobiliários emitidos por empresas de capital aberto logo na sequência a gente trata de empresas de capital fechados e essa questão da eventual co-obrigação trazida por instituições financeiras bancárias e não bancárias e a figura da entidade de capital fechado e de sociedades limitadas tudo isso foi objeto de tratamento nesse artigo de número 21 então acho que a expressão que existia na norma anterior sociedade de propósito específico ela deixa de existir então a gente está tratando aqui no final das contas da natureza da constituição da empresa e dos ativos que aqui são emitidos todos eles são tratados ali na referência do artigo de número 21 e sobre esse mesmo tema fazendo aqui esse aperfeiçoamento aqueles ativos em especial os debênturos de infraestrutura ganham também aqui uma referência específica algumas dúvidas que foram trazidas mas então não pode mais SPE para infraestrutura a gente está olhando aqui o título e valor imobiliário diretamente e a característica da empresa que está emitindo então nesse aspecto aquelas debênturos de infraestrutura também foram trazidas na nova norma e sob a ótica da natureza do risco em si da classe de ativo a gente fez o ajuste aqui para alguns produtos simplificando um pouco aquelas classes que eram trazidas até 80% pode ser investido em tal até 60% em tal até 60% 50% 45% então a gente acho que simplificou um pouco essa leitura dos limites e fazendo um alinhamento aqui também acho que da própria natureza então enfim ficou eu acho que uma norma mais fácil de ser consumida e vou fazer a referência aqui vou abrir junto com vocês aqui no artigo de número 21 só para detalhar um pouco mais em especial o segundo bullet a gente trata aqui no inciso segundo no item B que está colocado aqui tem a item B ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto incluídas as companhias securitizadoras se submetem ao limite de até 80% e a gente trata no inciso terceiro até 20% debêntulos emitidos por sociedade por ações de capital fechado nos termos da lei 12.431 que trata dessa figura da infraestrutura e na sequência no parágrafo terceiro a gente menciona que ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital fechado sociedades limitadas somente poderão ser adquiridos com cobregação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central então de certa forma a gente simplificou bastante aquela leitura da norma antiga não sei se pode não sei se não pode em que medida não sei se é uma vedação acho que esse aspecto aqui facilita o consumo da norma nesse aspecto entrando no mercado imobiliário que de certa forma teve uma alteração um pouco mais substancial em relação aos demais a interpretação do conselho foi mantendo aquela linha da natureza do risco envolvido outros produtos de natureza imobiliária que estavam dispersos no normativo de certa forma eles foram agregados na classe imobiliária estou me referindo aqui aos próprios fundos de investimento imobiliário era estruturado na nova na norma antiga certificado recebível imobiliário cédula de crédito imobiliário tudo isso agora passa a compor a classe de ativo imobiliário que inclusive com os respectivos posso dizer assim limites que existiam nas outras classes de renda fixa estruturada foram de certa forma agregados aqui no imobiliário de modo que aquele limite de 8% passa agora por conta desses novos produtos trazidos à classe para a faixa de 20% a gente teve também aquela leitura da vedação da aquisição direta de imóveis e terrenos numa interpretação do conselho do ponto de vista da liquidez a liquidez de novo sendo trazida aqui para a discussão de que esses ativos de certa forma eles mereceriam um endereçamento por parte do regulador de maneira que ele entendeu que durante o prazo de 12 anos as entidades poderiam eventualmente permanecer com esses ativos na carteira com uma sinalização por uma das duas opções ou eventual alienação desses ativos ou havendo interesse a transformação desses recursos imobiliários que já era uma tradição foi uma tradição durante bastante tempo dentro do setor pela possibilidade de construção de um fundo de investimento imobiliário trazendo mais liquidez aqui para o setor e a gente recebeu já alguns questionamentos com relação a isso quer dizer se bom nesse comando de regra geral da necessidade de desfazimento desses ativos se haveria algum tipo de impedimento para questões como por exemplo obras de renovação retrofit e etc a nossa leitura que dentro desse prazo aqui de 12 anos não haveria nenhum tipo de impedimento para que isso fosse feito desde que não houvesse nem o desenquadramento e por óbvio nenhum agravamento desse desenquadramento trazido e que fosse respeitado os prazos estabelecidos então como regra como regra geral existe de fato a vedação para aquisição desses ativos nessas características aqui mas pela própria natureza de algumas fundações que tem um volume imobiliário eu acho que bastante consolidado elas terão tempo para amadurecer esse ponto e avaliar as alternativas que estão colocadas dentro do mercado bom na classe de renda variável que para não me estender muito a gente poder fazer um debate aqui ao final a gente discute mais uma vez a reorganização dos limites e fazendo também uma interpretação do que a gente tinha discutido já no início do ano com as regras de investimento no exterior e os BDRs aqui aqueles ativos então de nível 2 e nível 3 eles foram trazidos aqui para renda variável e o de nível 1 a gente vai ver na frente ficou como investimento no exterior e a gente buscou aqui um detalhamento grande sobre quais são os ativos e quais eram os limites que poderiam ser consumidos e a gente acho que simplificou bastante essa questão da renda variável Bom na classe de investimentos estruturados e que no Brasil a gente acaba fazendo o private equity em grande medida pela figura do fundo de investimento em participação a gente tinha recebido numa discussão aberta com a sociedade acho que diferentes inputs do ponto de vista da necessidade da manutenção da classe de ativo que é a nossa interpretação se a gente olha investidor institucional em outros países em especial no hemisfério norte que eles já tem essa cultura de fazer investimentos em mercados em ativos alternativos etc com bastante sucesso fazendo-se valer da possibilidade de ter uma duration elevada em relação a outros setores do sistema financeiro da necessidade de você ter a possibilidade de fazer esse tipo de investimento e essa é a confirmação do Conselho Monetário Nacional fazendo ajustes primeiro no nível do limite de alocação de 20% para 15% para os FIPS e que não tem efeito nenhum do ponto de vista prático porque o percentual desses ativos hoje na carteira agregada das fundações é inferior a 5% então um limite de 20% sendo reduzido para 15% ainda dá bastante espaço para crescimento mas eu acho que um ponto importante aqui de alinhamento de interesse foi o que a gente chama no mercado do skin in the game da necessidade agora do gestor e aí uma dúvida que surgiu na própria interpretação da norma que eu confesso que na verdade não tinha conseguido enxergar essa eventual interpretação de que o gestor sendo colocado aqui seria a pessoa física e como a gente sempre se refere aqui na norma do gestor como a casa gestora e etc e que possivelmente deve receber um esclarecimento não vou chamar de regulamentação para deixar claro do que a gente está tratando aqui eu estava participando de um evento para tratar sobre esse mesmo assunto na semana passada e a pessoa me procurou e falou Fábio mas como é que fica a questão da pessoa física do ponto de vista desculpa não entendi não mas a pessoa física da redação que está colocada do gestor o pessoal veio até puxar a minha orelha dizendo que a norma tinha sido machista da figura do gestor e não da gestora de investimento e que obviamente não é nada disso do que está se tratando a gente buscou numa leitura aqui acho que redacional de fazer a interpretação da casa gestora e isso deve ser objeto aqui de uma discussão adicional dentro do setor na necessidade do gestor participar com um mínimo de 3% sobre o valor do capital a ser subscrito no fundo na constituição desses investimentos para consumo das fundações esse é um ponto que gerou também uma certa discussão dentro do mercado porque buscando um pouco aqui da história isso já havia sido feito para os regimes próprios com um limite de 5% nessa leitura do capital de participação aqui desses gestores que na interpretação dos conselhos acho que pela maturidade aqui do setor também pela história e pela evolução isso poderia ganhar um percentual diferenciado como recebeu aqui dessa questão dos 3% então esse é um ponto importante aqui no aperfeiçoamento dessa classe de estruturados e no investimento no exterior eu não vou me estender porque quase que integralmente essa discussão foi feita no início do ano com a aprovação da resolução 4626 e que foi praticamente incorporada integralmente aqui na nova norma então a possibilidade de se fazer investimentos em ativos no exterior por dois caminhos um dele eventualmente até com fundos exclusivos e outro que submetia aquela regra antiga do limite de até 25% do PL do fundo em determinadas situações enfim essas regras de investimento no exterior bastante aperfeiçoadas o contexto disso como a gente bem sabe é a possibilidade aqui dentro do nosso setor se fazer a tão mencionada diversificação dos ativos mercado de investimento no exterior no Brasil ele é extremamente pequeno estamos falando aqui de menos de 1% da carteira das fundações num percentual aqui permitido pela norma de até 10% então enfim a gente enxerga também como um grande espaço para que isso seja feito obviamente com a maturidade dessas discussões dentro das fundações ainda dentro da nova norma a gente fez sim alguns ajustes para o consumo de derivativos deixando claro aqueles derivativos do ponto de vista de proteção a maneira como isso poderia ser feito compensação dos prêmios e tem um acho que um ponto aqui no artigo 31 que eu só trouxe o bullet aqui que era um assunto eu acho que bastante polêmico continua sendo dentro do setor que era a questão da divulgação das despesas dos fundos isso obviamente vai ser objeto de uma discussão que a gente vai precisar fazer com o setor porque algumas questões até de ordem operacional devem ser enfrentadas nessa divulgação mas esse é um ponto que eu acho que a gente não vai se furtar a discutir com o próprio mercado de como é que a gente vai fazer essa divulgação das despesas dos fundos para atender esses requisitos trazidos aqui pela norma bom aqui já caminhando aqui eu acho que para a fase final aqui do normativo fazendo esse sobrevoo aqui sem prejuízo de discussões específicas a gente tratou eu acho que uma consolidação dessa questão das regras de desenquadramento passivo só para esclarecer desenquadramento passivo é aquele que extrapola os limites trazidos pela norma mas não por uma ação direta de aquisição de novas cotas ou de novos produtos mas sim por situações que em alguma medida de certa forma estavam fora do controle das fundações seja pela valorização excessiva de uns ou pela desvalorização excessiva do ponto de vista relativo a ocorrência desses desenquadramentos então a gente detalhou um pouco mais aqui essa figura dos desenquadramentos mantendo aquele prazo de dois anos para essa estruturação eu acho que de todos esses pontos que a gente mencionou aqui dentro da nova norma a minha interpretação é de que aquela fase inicial que não trata de questões efetivamente operacionais mas dos aperfeiçoamentos acho que do processo decisório isso aqui vai acho que trazer um outro status do ponto de vista de amadurecimento das entidades fechadas de previdência complementar eu já mencionava isso e falo isso publicamente de que a gente enxergava que pela própria construção dos normativos existia um gap regulatório em algumas medidas positivas porque outros mercados se aperfeiçoaram de maneira mais rápida do que o nosso mas que ele está sendo fechado agora com a aprovação do novo normativo ele está sendo fechado na linha de que agora as entidades fechadas de previdência complementar os fundos de pensão no Brasil tem uma regulação moderna com a possibilidade de enfrentar novos cenários novos produtos e quando eu me refiro a cenários aqui inclusive desses cenários difíceis que a gente enfrentou no ano passado com algum nível de alento nas últimas semanas do ponto de vista das taxas reais aqui dentro do nosso país e a regulação 4661 se tiver o vigor da 3792 deve ficar no radar por bastante tempo sem prejuízo algum de que ao longo do caminho a gente faça ajustes pontuais para endereçar questões problemas ou oportunidades a serem trazidas e do ponto de vista da regulamentação adicional a que eu tinha me referido aqui só para deixar bastante claro e pontuado aqui de que nós faremos uma regulamentação sobre a política de investimento e como a gente sabe que esse é um assunto que ganha bastante corpo dentro do setor no segundo semestre com a aprovação das políticas para o ano de 2019 a gente deve correr para o início de agosto já estar com tudo isso de certa forma bastante estruturado e divulgado para que não haja nenhuma dificuldade na construção das políticas para o próximo ano a questão do registro de ativos que eu mencionei que é uma discussão que vai ganhar corpo a gente tem discutido aqui com as empresas que prestam esse serviço dentro do setor de maneira como a gente vai fazer isso muitos pontos de questões operacionais das dúvidas que a gente recebeu e que muitos deles de certa forma não tem uma resposta única porque em alguma medida é caso concreto na minha entidade nós temos uma situação em que isso ocorre em tal medida e tem uma história de que o gestor caso concreto não é tratado pela resolução então a gente está falando aqui de regulamentação de interesses difusos e não estamos falando aqui de caso concreto na construção de uma norma dessa envergadura e esses esclarecimentos adicionais poderão ser feitos por meio de uma regulação infra como eu já mencionei mas também para aquele documento de perguntas e respostas que a gente deve tratar na linha das considerações finais aqui sobre o novo normativo como eu já tenho defendido e me manifestado em diversas ocasiões de que quando a gente discute a alocação dos recursos e é o grande tema que dá norma em que medida esses produtos podem ser consumidos pelas fundações em grande medida a gente deixava uma interpretação acho que de segundo plano e não deveria ser assim a necessidade de você ter o processo decisório processo de aprovação dos investimentos de maneira bastante documentada e isso de certa forma explicitado como eu já mencionei aqui dentro da política de investimento então eu chamo a atenção e deixo aqui como mais uma vez essa mensagem e vocês vão me tiver oportunidade eu vou repetir isso durante várias oportunidades de que o processo decisório do investimento então aquela parte inicial aqui da norma que trata das alçadas que trata da importância da política de investimento que trata das responsabilidades isso deve ser feito ao lado de todo o processo de alocação dos ativos em outras palavras não basta que eventualmente você ter a melhor composição de carteira se eventualmente o processo decisório que levou aquela alocação que ele não possa ser contado dentro das fundações esse é um mantra que de certa forma a gente pratica há bastante tempo e que de certa forma a gente trouxe aqui também para uma leitura interpretativa da norma e ressaltando fechando aqui com aquela frase de abertura nós estamos falando aqui de uma das linhas de defesa para retomar de certa forma o protagonismo aqui desse tão importante setor e que deve ser lida ao lado de todas aquelas que eu já mencionei em especial do processo de supervisão que é feito pela Previc mas também por todo aquele processo de aperfeiçoamento interno que remete a gestão baseada em risco maneira como as fundações se organizam para endereçar esse processo decisório maneira como ela separa as alçadas maneira como ela segrega as atividades maneira como ela atribui responsabilidade para cada pessoa naquela fase da decisão do investimento isso tudo aqui eu acho que é um objeto que transcende a própria leitura da norma mas que ainda assim está bastante presente eu vou agradecer essa fase inicial eu acho que presidente não sei como é que a gente vai conduzir aí eventuais perguntas que a gente pode tratar mas agradeço a paciência de vocês e a gente segue na discussão muito obrigado mais uma vez agradecer a apresentação a presença do Fábio Coelho e parabenizar pela apresentação muito obrigado Fábio na verdade alguns registros aqui nós estamos com quase 450 logins ativos e algumas entidades inclusive acompanhando em auditórios com várias pessoas presentes enfim o assunto realmente aguça a curiosidade de todos lembrar também que a apresentação do Fábio se me permite chamar assim Fábio será disponibilizado a todos em PDF e o vídeo também completo na webinar ficará disponível registrar também que nós temos aí o valor e os dois jornais o valor e o DCI acompanhando que para a gente é motivo de muita satisfação e fica aí o registro de agradecimento e falar em agradecimento agradecer também o nosso diretor aqui da Abrap o diretor da área de investimento doutor Guilherme todos aqueles integrantes das comissões de investimento aqueles profissionais que nos ajudaram na análise desde a minuta quando a própria Previc como o doutor Fábio mencionou abriu a possibilidade de uma consulta informal a vários atores do mercado e a Abrap foi um deles então fica aqui mais uma vez também o registro e o agradecimento para esses profissionais que nos ajudaram na análise do tema eu vou abrir conforme a gente tinha combinado eu vou abrir aqui para o público presente um microfone para que possam ser feitas perguntas mas para o público que está online as perguntas já chegaram perguntas por escritas eu só vou pedir para que as perguntas sejam bem objetivas para que a gente tire o melhor aproveitamento do dia aproveitando aqui o doutor Fábio também porque várias delas já chegaram mas eu vou primeiro abrir aqui com o público presente se alguém tiver alguma pergunta antes de passar aqui para as perguntas escritas então vamos ouvir os dois inscritos tem microfone Ana? por favor Fábio muito obrigada pela sua esclarecedora palestra meu nome é Maris Gasparini eu sou da Enerprev do Fundo de Pensão do Grupo Energias do Brasil a minha pergunta na realidade versa sobre certificação quando a gente analisa esse normativo vocês deixam de uma maneira bem clara a questão da responsabilização do processo decisório e a nossa entidade nossa entidade por exemplo ela além de aprovar a política de investimento ela aprova também os investimentos o Conselho Deliberativo aprova os investimentos então eu até saí bem que nós tivemos no sistema de previdência todo um caminho com relação a certificação em 2011 vocês se posicionaram a Previc informando que todos deveriam estar certificados quem aprovava a política de investimento depois vocês se posicionaram dizendo que para o Conselho Deliberativo deveria ser só a maioria nesse contexto qual é o posicionamento da Previc se o Conselho Deliberativo aprova a política de investimento ou adicionalmente aprova todos os investimentos da fundação todos deverão estar certificados por investimentos por investimento boa tarde boa tarde Milton da fundação Promont uma rápida pergunta sobre operações com participantes empréstimos pessoais o Conselho determinou que os empréstimos pessoais deixem consignados em contrato a reserva resgatável de cada participante devemos interpretar que isso é o teto do empréstimo que pode ser concedido a cada participante ou seja um teto que é a reserva resgatável ou a entidade poderia emprestar um valor adicional sendo que a garantia entre aspas seria só esse valor consignado em relação a primeira pergunta aqui da colega da Enerprev eu acho que primeiro precisa ficar claro que não existe receita de bolo para a construção do processo decisório do investimento isso fica claro em fundações de menor porte onde o Conselho Deliberativo como o caso retratado também de certa forma participa formalmente da decisão da aprovação do investimento isso não é verdade dentro de todas as fundações e o caminho em que a gente entende mais uma vez aqui sendo repetitivo de que isso deva ser construído e de certa forma publicizado é dentro da política de investimento ou seja essa alçada decisória ela tem que estar de maneira bastante clara dentro da política para saber o que pode e o que não pode para não de certa forma haver nenhuma interpretação de dúvida sobre na aprovação de um investimento específico se ele deve ou não ser levado ao Conselho mas tratando essa questão da certificação que foi colocada aqui o Conselho nessa leitura precisa também ser certificado do ponto de vista de investimento e obviamente isso vai ser decidido aqui dentro da fundação do ponto de vista da natureza dos investimentos que ele precisa aprovar acho que tentando construir um exemplo aqui sem entrar em caso concreto uma determinada fundação que tem uma natureza de investimento só de bastante liquidez que o faz por meio de fundos de investimento e que essa gestão de fundo tem um mandato muito certo e de certa forma bastante medido e explicitado na política para os gestores terceirizados em que medida que esse conselho precisa ter conhecimentos específicos sobre outras áreas de investimento ou investimentos mais sofisticados nossa leitura é de que possivelmente não pela natureza da fundação uma própria leitura da norma características o porte complexidade dos investimentos isso deve ser feito numa interpretação agora é óbvio que a gente busca aqui aperfeiçoamento de qualificação dentro do nosso setor pessoas qualificadas e eventualmente certificadas mas com a certificação ganhando essa conotação de que puxa são preparadas são treinadas etc isso é o que a gente busca acho que para tudo do aspecto profissional aqui de nossas vidas então nesse aspecto não existe pelo contrário existe um incentivo para que isso ocorra agora certificações específicas para o investimento hoje isso não está tratado dentro dos nossos normativos não existe hoje esse requerimento para que isso ocorra ainda que em algumas fundações onde isso ganha uma conotação de aprovações digamos assim mais sofisticadas dentro do conselho isso deveria ser buscado como uma melhor prática a segunda pergunta do colega da Promon foi da menção daquela classe de ativos eu acabei acho que não mencionando aqui na apresentação de operações com participantes e vamos resgatar que o artigo em que ela se encontra deve ser o 23 ou 24 25 25 operações com participantes aí tem uma redação aqui dada pelo parágrafo 4 não é isso? que diz que os encargos financeiros das operações com participantes devem ser superiores à taxa mínima atuarial para planos constituídos na modalidade de benefício definido ou a índice de referência é isso aqui? os contratos de operações a que se refere o inciso primeiro do capo devem conter cláusula de consignação em pagamento da reserva até o valor estipulado para o instituto de resgate a nossa interpretação aqui é de que há uma sinalização do ponto de vista dessa consignação do limite do resgate mas que obviamente seria uma decisão gerencial do ponto de vista de disposição de risco fazer empréstimo acima desses valores então cada fundação na nossa interpretação deveria fazer um julgamento da leitura dos riscos e obviamente do potencial de retorno dessa classe de ativo disso ser feito para recompor estamos falando aqui de uma classe de ativo a rentabilidade da carteira de investimento da fundação muito bem vamos aqui uma série de perguntas aqui eu acho que a gente podia fazer estilo uma primeira leitura a gente pode fazer você mesmo pode a gente ir passando bom a gente tem uma pergunta aqui do colega João Ferreira que menciona que a 4661 traz um avanço importante na leitura da previdência complementar mas de que pergunta-se no entendimento da Previ que há um prazo mínimo e máximo na implementação das ações do plano aqui não ficou claro especificamente o que ele se refere demanda um plano de implementação assim e bom eu acho que as próprias disposições finais aqui da regulamentação já menciona que ela está em vigor desde o dia 29 o que eu estou mencionando é que alguns pontos aqui a gente vai ser objeto de uma regulamentação adicional nas próximas semanas então o que a gente orienta é de que não haveria nenhum prejuízo aqui de eventual descumprimento da norma se nessas próximas semanas a gente tivesse aqui uma leitura mais confortável acho que sem sair com nenhum tipo de afogadilho de fazer ajustes estruturais aqui na leitura do plano de benefício acho que alguns pontos muitos na verdade independem dessa regulamentação adicional vamos já dar uma mensagem aqui da classe de ativos produtos que podem e que não podem então eu acho que as entidades vão precisar fazer sim eu acho que algum tipo de plano interno para eu acho que amadurecimento de todas as instâncias do processo decisório como mencionou a colega aqui da Enerprev não só do conselho liberativo da diretoria mas dos comitês e também dos assessores então entender agora o que pode o que não pode do ponto de vista de classe de ativo isso deve demorar para ganhar uma engrenagem das fundações mas a regra já está valendo eu acho que esses pontos aqui como eu me referi sobre a questão do registro dos ativos sobre essa questão de divulgação da rentabilidade aqui das despesas dos fundos eu acho que esses merecem eu acho que uma segunda leitura e que a gente vai fazer essa discussão dentro do mercado depois a gente tem uma pergunta aqui do colega Abílio que menciona que recentemente foi publicada uma instrução da Previc que de acordo com a interpretação do mercado estabelece a obrigatoriedade de entidades sistemicamente importantes criarem comitês de auditoria e ele pergunta é provavelmente o mesmo que aconteça em relação a gestão de riscos ou seja as entidades sistemicamente importantes serem obrigadas a criar comitês de gestão de risco esse aqui foi um ponto que está em aberto aqui na norma a gente mencionou que ou um profissional alocado para fazer essa atribuição de gestão de risco ou um comitê percebam que na regulamentação não existe nenhum comando direto de que há determinado porte não pode ser o gestor nem sobre eu já mencionei aqui na apresentação de que haveria necessidade de ser neste momento um profissional distinto daqueles que já existem dentro das fundações não existe nenhum comando para que isso aconteça agora a gente extrapola um pouco da pergunta do que está escrito na norma e faz uma leitura do que está acontecendo no nosso mercado o ponto de vista de melhor prática seria assim eu acho que entidades com maior nível de complexidade eu não vou nem chamar aqui de sistemicamente importante que elas teriam essa necessidade de uma leitura da maneira como ela vai gerenciar seus riscos de maneira diferenciada daquela no exemplo clássico aqui que terceiriza a gestão produtos líquidos fundos de investimento e etc então eu acho que é uma boa prática e que pode ser objeto dessa tratativa desse detalhamento aqui junto com as fundações mas acho que o comando que é da gestão de risco ele está trazido como um ponto importante aqui na norma a gente trouxe eu tenho uma pergunta aqui da equipe da FUNCEF que pergunta se os FIPs com lastro imobiliário continuam no segmento destruturado ou se eles seriam encaminhados para o segmento imobiliário essa daqui eu vou precisar fazer uma avaliação mas a nossa interpretação inicial a gente discutiu isso internamente é de que não haveriam em princípio motivos para que esse assunto fosse colocado na carteira imobiliária pela natureza do investimento em private equity e é difícil às vezes você fazer essa leitura de FIPs estritamente com latos imobiliários porque a figura do próprio private equity que é daquele de você fazer um fundo com empresas com grande potencial de crescimento não necessariamente de um mesmo setor produtivo em busca obviamente de maior rentabilidade ainda que na leitura do private equity algumas delas não sobrevivam aos primeiros anos de funcionamento então a nossa primeira interpretação é de que não os FIPs seriam de fato classificados nos segmentos destruturados mas se houver acho que um ponto bastante específico acho que uma pergunta de caso concreto numa situação num fundo com determinadas características a gente precisaria tratar isso em outra ocasião deixa eu ver se eu consigo organizar os temas aqui bom tem uma pergunta aqui da Carolina sobre o artigo 27 da regulamentação vamos só pegar aqui a leitura o artigo 27 que trata dos limites de alocação por emissor que faz referência aqui no parágrafo quarto de que para fim de verificação dos limites estabelecidos a entidade deve computar o total de sua dívida contratada o total do déficit equacionado e o total do déficit acumulado junto ao patrocinador e ela pergunta se esse déficit levaria em consideração o equilíbrio técnico ajustado nossa interpretação é que não seria o déficit de maneira integral apurado nas fundações depois a gente tem a pergunta aqui do Luiz pergunta como monitorar operações realizadas em ativos financeiros ligados à patrocinadora fornecedores clientes e demais empresas ligadas ao grupo econômico bom e aqui eu acho que uma primeira interpretação só para contextualizar de que a norma acho que trouxe na questão aqui dos limites também do emissor chamando a atenção para aquele limite de 10% para outros emissores de produtos que poderiam ser consumidos por a fundação incluindo aqueles do patrocinador então a gente fez uma construção aqui e já vinha naqueles relatórios de estabilidade também mencionando a importância para as entidades tomarem um pouco de cuidado com a sobreexposição em algumas empresas incluindo o próprio patrocinador esse é um ponto então a pergunta do Luiz vai na linha de como eventualmente monitorar as operações realizadas em ativos financeiros ligados à patrocinadora eu acho que aqui não haveria necessidade nenhuma da gente fazer diferenciação do que é ativo emitido pela patrocinadora ou ativo emitido por qualquer outra empresa de mercado então agora na política de investimento e aí ele faz a referência aqui chama a atenção de que eventual apetite da fundação para consumir esses produtos ela deve explicitar isso na política de investimento a política de investimento como eu mencionei ganha esse protagonismo ou seja se houver interesse da fundação de que no próximo ou nos próximos exercícios eventualmente tenha uma exposição sobre esses ativos ela deve deixar de maneira bem clara e eventualmente sinalizando eventuais conflitos de interesse que poderiam surgir desse relacionamento ou seja transparência e divulgação desses interesses para evitar qualquer tipo de interpretação que se submeta às discussões de conflito a Clarissa me pergunta se sobre retoma essa questão da sociedade de propósito específico pergunta mas pode ou não pode eu acho que não ficou claro da sua exposição o que eu mencionei não o que eu mencionei aqui na apresentação é de que agora a figura do SPE o nome SPE não aparece na nova regulamentação mas a gente está fazendo referência aqui a natureza dos títulos e valores imobiliários emitidos por essas empresas então a gente tem que olhar a natureza qual é a natureza do SPE a empresa de capital aberto a gente vai fazer referência lá no artigo 21 ativos financeiros emitidos por sociedade de capital aberto podem em determinadas condições eu estou ignorando a figura de certa forma da SPE SPE de capital fechado pode? a gente vai fazer referência àquelas empresas de capital fechado na medida também do artigo 21 sociedade de capital de sociedade limitada e etc então a figura da SPE em si ela deixa de estar presente a gente faz referência agora aos ativos que são emitidos por essas empresas independente dessa natureza de SPE ou não Fábio eu queria só pedir um minutinho na leitura daquelas que vieram pela online porque eu acho que tem pergunta aqui do auditório também vamos dar um detalhe vamos lá Carlos Alberto JCM advogado e presidente da Caterpila da Previdência com relação ao skin in the game no caso dos FIPS como que é a visão como que se refere ao FIC de FIP que quando a gente olha para um FIP a gente enxerga ele como uma cota aquela desnecessidade de abrir a carteira como é que fica essa questão do skin in the game os 3% do FIC FIP como eu devo enxergar os FIPs que estão debaixo desse FIC Obrigado Tem mais alguém inscrito aí? Não? Acho que separando aqui a pergunta do Carlos dessa questão do FIP em si ou da cota do FIP simplificando aqui o jargão um ponto importante é que eu já mencionei aqui que ele ganha uma inovação trazida pela norma sobre a necessidade de registro desses ativos em que a gente vai construir isso com o mercado mas a pergunta do Carlos foi na linha se o FIC FIP também poderia ser consumido pelas fundações é isso? como é que você daria o skin in the game também para essa figura bom esse caso aqui eu acho que a gente vai ter que tratar numa situação específica porque em especial sobre as cotas desses fundos aqui e essa inovação trazida pela figura do registro como eu já mencionei vai precisar de uma interpretação nossa não só pela figura do skin in the game mas a maneira como aquela leitura que eu falei do gestor ou da pessoa física que foi uma dúvida trazida que a gente vai precisar endereçar ou da maneira que esses 3% seriam computados porque se é sobre capital subscrito e etc e essa é uma dúvida que já surgiu a gente recebeu lá na Previc e que a gente está discutindo internamente então eu não queria me antecipar aqui para um posicionamento que eu acho que mereceria uma atenção adicional mais uma pergunta ali no fundo Fábio, boa tarde Lucas Rezende Escritório Matos Filho duas perguntas rapidinhas só uma confirmação no segmento de estruturado abriu a possibilidade efetiva para aplicação em fundos multimercados para investidores qualificados e ou profissionais e segunda pergunta é se como que vocês enxergam o tratamento dos imóveis que vierem por um caso de expropriação judicial penhora ou algo parecido seria isso um desenquadramento passível eu entro naquela regra dos 12 anos a primeira pergunta a segunda foi sobre os imóveis aqui esses eventualmente a primeira pergunta é sobre os multimercados se pode agora investir em multimercados para investidores qualificados bom sobre a primeira pergunta dos multimercados eu não sei se isso foi um ponto de inovação aqui da norma eu de certa forma confesso que não lembro de ter feito nenhuma dessas discussões aqui no mercado mas em todo caso eu estou fazendo a anotação aqui Lucas para eventual tratamento posterior a gente pode ficar em contato porque isso é que me falta aqui agora esse argumento sobre os multimercados sobre os imóveis a gente de certa forma tem uma convicção que obviamente o condão da decisão judicial obviamente não se discute então se eventualmente esses ativos imobiliários que são trazidos novamente à carteira da fundação eles entrariam depois numa regra geral de desfazimento nesse período aqui de regra geral de alienação ou de transformação em fundo imobiliário então no exemplo que você colocou de imóveis que são digamos assim incorporados por via judicial à carteira das fundações eles receberiam na nossa leitura a regra geral dos 12 anos para o desfazimento então ele não entraria numa primeira leitura de desenquadramento passivo mas essa informação a gente vai explicitar por meio de um perguntas e respostas isso aqui esse ponto que já está bastante tratado vamos lá deixa eu ver se tem algum ponto aqui da pergunta do público adicional bom ainda nessa linha do imobiliário a gente já tem recebido algumas perguntas aqui sobre se o imóvel destinado à sede própria da fundação também seria objeto de tratativa do artigo 37 a gente faz uma leitura direta da norma de que não existe nenhuma referência do contrário aqui na legislação então o conselho monetário nacional não trouxe nenhuma especificidade sobre esse ponto recebemos aqui uma pergunta que vem da fundação Itaipu sobre a legislação específica relativas ao controle de risco a gente deve fazer isso e se aquele documento da divergência não planejada deixa de existir sim com a nova regulamentação a DNP de certa forma foi extinta e que a gente vai trazer alguma luz sobre essa questão dos controles de risco mas eu já deixei aqui como regra geral que cada fundação vai precisar fazer sua construção Fábio então Faiga aqui da fundação Itaú são três perguntas rápidas a primeira da parte de política de investimento vocês dizem lá em determinado artigo da necessidade de uma política específica por perfil a nossa pergunta é se uma única política pode conter regras para cada um dos diferentes perfis ou se a gente precisa de fato ter uma política individual para cada perfil de investimento outra pergunta é sobre os fundos de private equity os atuais fundos que as fundações já possuem investimento como é dado o enquadramento deles na questão da necessidade de participação do gestor com até 3% com no mínimo 3% do PL e por fim quando a gente fala em alocação em SPS que foi substituído claramente você pontuou para empresas de capital aberto ou de capital fechado na questão específica do capital fechado a gente tem uma novidade que é a necessidade de uma coobrigação bancária o que na realidade não contempla grande parte do estoque acho que se a gente olhasse grande parte do estoque a gente tem empresas SPS sem essa coobrigação especialmente em uma fase mais madura de cada um desses projetos como vai ser tratado esse tipo de desenquadramento primeira pergunta em relação ao perfil de investimento a gente deixou ali explícito na norma a questão de maneira preferencial de que haveria política de investimento por perfil então nessa leitura em algumas situações obviamente faz sentido sim no exemplo que você deu ter uma política que de certa forma trate de maneira distinta uma política só a figura dos perfis observando aqui pela norma que os perfis também se submetem as regras integrais da resolução 3792 do ponto de vista de limite se eventualmente não houver nenhuma dificuldade operacional de contemplar numa mesma política a figura do perfil não existe vedação normativa para que isso aconteça o segundo ponto já misturando o segundo com o terceiro que está relacionado ao estoque dos investimentos da mesma maneira que nós fizemos com a aprovação da resolução 3792 e antes dela da 3456 e antes dela etc etc toda vez que a gente tem um novo normativo existem aquela linha que a gente risca no chão dos investimentos que foram feitos antes dos investimentos que foram feitos depois acho que de maneira geral sem entrar de novo em casos específicos porque eles acontecem a gente recebeu bastante dúvida com relação a isso acho que a regra geral é aqueles investimentos que foram feitos sobre a égida 3792 eles continuam sendo permitidos na maneira das disposições que foram trazidas pela parte final aqui da resolução 4661 em outras palavras não haveria de certa forma nenhuma interpretação de vedação ou de que a partir agora do desenquadramento a luz daqueles investimentos feitos sob a égida da 3792 como regra geral agora esses novos investimentos pegando a sua pergunta sobre o private equity dos 3% que eu mencionei aqui que vão ser objeto de regulamentação adicional na primeira leitura eles não se confundiriam com os investimentos dos aportes já realizados aqueles investimentos em carteiras dos private equity e etc feitos na égida da 3792 eles continuam obviamente naquela carteira sem a possibilidade de novos investimentos que não nessas condições e a sua pergunta depois foi sobre o estoque de SPF eu acho que vale essa regra aqui também daquelas SPFs que foram feitas sobre a égida 3792 elas continuam valendo a transição de novos aportes agora somente aquelas de capital fechado com a cobregação bancária trazida pelo 21 Fábio Boa tarde Tiago Matheus aqui do Itaú Asset queria pedir um esclarecimento sobre o artigo 7º por favor onde a norma pede uma formalização necessária para documentar todas as decisões de tomada de decisão da gestão para fins de fiscalização e preocupado aqui com o dia a dia de como vai ser para o gestor o que a Previc vai olhar? ela quer que documente as decisões por parte da fundação por parte do gestor que é terceirizado e o que que seria essa documentação necessária em termos de formalização? Tentando ser bem prático aqui é uma justificativa para cada... Está fácil não existe nada diferente a própria resolução 3792 exigia que você fizesse a documentação de todos os investimentos porque essa é a natureza da norma todos os investimentos que são feitos dentro das fundações precisam ser documentados em maior ou em menor grau então não existe novidade com relação a isso isso aqui eu acho que vai na linha daquela de todos os profissionais que atuam dentro da fundação tem um nível de responsabilidade então esse é o ponto então o artigo 7 de certa forma está explicitando que a cada tipo de investimento deve ser feita uma justificativa para contar aquela história que eu mencionei isso continua valendo valia antes e vale depois então a gente não está buscando aqui a reinvenção da roda agora um requisito adicional as mesmas regras que valiam antes para aprovação do investimento continuam valendo agora se a fundação eventualmente tinha uma documentação simplificada que dava todo esse conforto continua valendo investimentos mais sofisticados aqueles que são feitos enfim quase que situação bastante específica obviamente que eles mereceriam uma atenção maior do ponto de vista de documentação mas nada diferente do ponto de vista operacional do que já se praticava dentro do setor Paulo tudo bem Reginaldo Camilo Fundação Itaubanco A minha pergunta está relacionada à questão que você respondeu anteriormente especialmente com relação à parte de imóveis quando eu tenho algum compromisso na manutenção retrofit ou mesmo com o desenvolvimento do empreendimento antes da resolução e compromissos já assumidos e que vão extrapolar a vigência da 4661 como tratar isso? Aproveitando o bloco também nós estamos falando dois aspectos aqui de flexibilidade e nós tínhamos e me parece que agora eu não sei se isso tratará trataremos na regulamentação que é a flexibilidade para os novos planos planos que se bem que está raro no nosso meio mas os novos planos nós tínhamos um prazo dois anos para que eles pudessem operar de maneira desenquadrada da norma porque está ganhando musculatura e nós tínhamos ainda também uma situação na 3792 era aqueles planos com superávit eles poderiam ter um desenquadramento passivo até o limite do próprio superávit isso também na nova regulamentação deixou de existir se nós estamos fazendo a transição provavelmente vai ter situações desse tipo quer dizer o gestor já se programou em função desse desenquadramento passivo previsto só recuperar aqui a pergunta do Reginaldo em relação aos imóveis que eu mencionei aqui durante a apresentação só para ver se eu entendi a pergunta corretamente mencionei aqui durante a apresentação que nesse período de desfazimento dos imóveis no comando aqui do conselho de até 12 anos se haveria algum prejuízo de eventual retrofit durante o processo imóveis que ainda estejam em fase de investimento hoje eu tenho uma determinada aplicação mas eu tenho um compromisso agora já sobre a nova resolução de continuar com o investimento isso extrapola como é que eu trato isso? Bom a regra geral aqui da norma é de que não pode a gente precisa internalizar isso buscar o caminho fácil aqui de não, mas eu tenho uma situação aqui que é diferente a regra geral é não pode agora em algumas situações bastante específicas e eu me referi aqui no exemplo só de eventual retrofit até com o objetivo de eventual rentabilidade adicional na alienação desses imóveis dentro do período estabelecido acho que poderia ser feita uma construção mas o comando do regulador aqui é de que não poderia ser feita como regra geral como regra geral a nossa interpretação é de que não poderia ser feita agora casos concretos precisam ser tratados como tais precisa fazer uma avaliação aqui internamente de como é que eventualmente a gente traduz o comando de caráter geral aqui do do conselho para situações específicas que não necessariamente isso se faz de maneira muito simples então como a gente está fazendo aqui uma exposição de caso em tese e de regra geral a gente precisa se remeter aqui a regra de impedimento trazida pelo normativo e o segundo ponto aqui do o colega Devani trouxe sobre os desenquadramentos primeiro que eu acho que vale aquele comando de foi feito antes ou foi feito depois da própria regulamentação 4661 em outras palavras se ele já se encontrava sobre uma regra de desenquadramento da 3792 que de certa forma ele teria talvez um condão de construção ou se é uma regra nova ainda que para um plano em crescimento não previsto na resolução 4661 e que no nosso entendimento também como regra geral de que não haveria possibilidade por comando do conselho de nenhum tipo de construção de fez in ou de regra de flexibilização essa é uma leitura direta do próprio normativo então eu acho que no caso concreto a gente precisa fazer uma avaliação se ele já estava numa regra de desenquadramento da 3792 se haveria possibilidade então de uma construção e flexibilização do desfazimento desses ativos e só para fazer um comentário aqui também que durante muito tempo em especial em 2015 a gente discutiu com o mercado um grande número de desenquadramentos de imóveis pelaquela interpretação de que o mercado imobiliário se encontrava numa fase um pouco difícil de que era difícil fazer alienação em que em especial os dois anos de prazo que eram trazidos na norma os 720 dias eles não eram suficientes para fazer esse desenquadramento e de que a norma é despedida de que tudo aquilo continua valendo quer dizer fazer uma alienação de imóvel não é algo trivial a gente sabe que eventualmente transformar isso num fundo imobiliário tem custos e que não são muitas vezes simbólicos eles tem de certa forma um custo para fazer essa transformação mas naquele balanço de riscos e oportunidades o conselho entendeu que isso ainda assim precisaria ser feito eu acho que esse prazo ainda que definido pelo conselho de 12 anos ele traz essa flexibilidade para eventual ciclo de oportunidade imobiliária ser superado também nessa discussão dentro das fundações ou seja a gente não está falando aqui de um prazo de alienação de dois anos como previa o normativo anterior então acho que traz aqui uma leitura de planejamento porque pode parecer que não mas isso passa bastante rápido do ponto de vista até das gestões que atuam dentro da fundação a gente não tem dúvida nenhuma que sempre vai ter um assunto mais importante para tratar do que esse por lá mas que isso não pode ser deixado para o último momento porque na leitura do conselho dificilmente teremos algum tipo de flexibilização sobre isso aproveitando Fábio essas questões envolvendo o enquadramento em relação na parte imobiliária nós temos várias entidades que promoveram termos de ajuste de conduta para poder voltar a estar dentro daquele enquadramento em prazos específicos em termos de ajuste de conduta como é que vocês enxergam casos tais? a gente não está enxergando essa como uma possibilidade neste momento como eu mencionei naquele período de 2015 a gente chegou a fazer uma construção e se mostrou algo extremamente difícil extremamente complexo você de fazer esse tipo de construção e as fundações de certa forma mostraram uma certa dificuldade de absorver essa figura em especial depois num processo de transição de gestão dentro das próprias fundações ou seja é algo que transpassa um único mandato e a nossa interpretação é de que isso não seria feito neste momento aqui eu tenho uma pergunta que eu acho que já foi respondida aqui que fala de eventual termo de ajustamento para carteira imobiliária antecipando aqui a pergunta eu só não estou repetindo aqui não pergunta sobre a figura da divergência não planejada na 3792 eu já respondi bom a pergunta aqui é um pouco mais genérica sobre como devem ser feitas as avaliações de monitoramento de risco dentro das fundações em especial para a figura dos FIPs e FIDICs enfim essa é uma decisão totalmente um ato regular de gestão uma decisão gerencial como as fundações obviamente vão absorver isso não existe nenhum uma imposição nem algo mandatório aqui de investimento em nenhuma classe de ativo mas se for fazer ele tem que ter obviamente experiência e a preparação de todas as equipes para que isso seja feito com bastante diligência com relação ao artigo 4º que trata das sanções que serão aplicadas também aos gestores pergunto se serão aplicadas também aos gestores e distribuidores aqui bom eu acho que eu já mencionei que qual é a expectativa qual o espírito da norma com relação a isso mas observando aqui que do ponto de vista de sanção tem que separar aquilo que é objeto de atuação da PREVIC aquilo que é objeto de atuação da CVM do Banco Central por conta dessas responsabilidades legais então pergunta se as sanções também seriam aplicadas aos gestores em alguma medida na medida de sua responsabilidade em alguns casos não pela PREVIC a gente precisa fazer comunicações para outros órgãos referente ao administrador ou comitê responsável pela gestão de risco ele trazido no artigo 9º o administrador deverá ser estatutário acho que eu já respondi essa aqui também mencionando que não existe nenhum comando para que isso seja feito nem de maneira estatutária e nem o impedimento de que isso seja acumulado com outros responsáveis que já atuam dentro da própria fundação pergunta que trazida aqui pelo João também da fundação Itaipu considerando alguns complementos que eu mencionei aqui que seriam feitos à resolução qual o prazo para a atualização das políticas de investimento das fundações a regra geral da política de investimento é que elas devem estar aprovada proposta pela diretoria aprovada pelo conselho deliberativo antes do início do próximo exercício então até o final do ano a política precisa para entrarmos em 2019 com ela aprovada ela vai ser objeto dessa regulamentação adicional trazendo eu acho que outras características além daqueles lembrando a 3792 no artigo 16 traziam requisitos mínimos a política de investimento deve conter no mínimo dois pontos essa regulamentação anterior agora a gente trouxe acho que requisitos básicos nem o mínimo foi trazido na própria resolução esse mínimo vai ser nessa regulamentação adicional pergunta aqui do Adilson se as entidades não ficaram desenquadradas passivamente deveriam revisar de imediato suas políticas de investimento ou somente ao final do exercício para vigência em 2019 tentando extrair o cerne da pergunta do colega vai naquela linha de discussão preciso já correr para fazer esse ajuste ou eventualmente teria um prazo adicional como eu mencionei para aquelas questões que não existe nenhum tipo de dúvida ou comando de flexibilidade trazido na nova resolução nesse aspecto ela já está em vigor novos investimentos a partir do dia 19 de maio já se submetem à resolução 4661 esses pontos que exigiriam que eu mencionei aqui com bastante ênfase na apresentação que serão objeto dessa tratativa futura eu acho que não haveria necessidade nenhuma de fazer uma correria um ajuste e etc porque isso vai ser objeto de um esclarecimento adicional pela própria Previg a gente vai se pronunciar formalmente vamos divulgar perguntas e respostas vamos fazer discussões com o setor sem prejuízo a gente quer tomar esse diálogo aqui com todos eles mas eu não vejo a necessidade a gente chegou a ouvir alguns comentários de que gestores de mercado estariam preocupados ou fundações estariam preocupadas com os mandatos que foram dados por gestores eventualmente avaliando possível saque a gente não vê nenhuma zero necessidade de que seja feito neste momento a gente quer fazer uma transição suave com relação a aplicação da nova norma como eu mencionei ela vai ter o condão a gente espera de ficar uma década no radar dos gestores então essas semanas iniciais eu vou chamar até dos primeiros dois meses aqui em que a gente vai tratar essa regulamentação adicional não vejo necessidade de nenhum ajuste que não seja eventualmente conversado seja colocado a gente se presta obviamente uma obrigação aqui de supervisor de fazer esse diálogo com todo o mercado nesse aspecto é difícil numa apresentação de caráter geral numa norma bastante extensa a gente conseguir extrair todas as soluções para todos os problemas nem na construção da norma isso é possível então alguma questão vai ficar de fora vai gerar dúvida no limite a gente vai ter que tratar alguns casos concretos por meio de consultas a gente não gosta de fazer isso mas em algumas situações isso é importante e eu acho que os caminhos estão colocados eu achei que eu estava acabando cara você me deu outro bolinho vamos lá bom aqui é Arthur Willis Towers Watson consultoria de investimentos me colocando no papel do AEPQ eu queria me reportar aos artigos que falam da necessidade de você guardar os registros das operações executadas ou das decisões de investimento tomadas e aí o nosso entendimento é de que se a entidade investe em fundos de investimento então a documentação suporte para as decisões de investimento ela estaria restrita ou limitada às decisões referentes aos fundos onde o investimento é feito para aquelas em que vão além e tem o investimento em carteira comprando títulos daí você precisa ir além e de fato ter a documentação referente ao nível dos títulos e dos ativos que você está comprando valendo aí inclusive os títulos de crédito para os quais você deveria ir além do rating agora quando você terceiriza a sua gestão e ela é efetivamente discricionária por parte dos gestores a documentação necessária para o processo de aprovação e decisão de investimentos iria até o nível dos fundos investidos eu queria que o senhor corroborasse esse entendimento ou não e uma segunda pergunta que é um pouco diferente portanto se quiser responder primeiro essa eu faço a segunda depois a segunda é referente a fundos multimercado classificados no segmento estruturado um ponto que para a gente até na própria 3792 trazia alguma ambiguidade os fundos multimercado classificados nesse segmento estruturado eles não precisam ser explodidos para consolidarem seus ativos diretamente investidos junto aos demais ativos da entidade dessa forma afetando os limites de alocação da entidade é o que diz a norma no entanto aqui no artigo 31 a norma diz que os fundos investidos pela entidade devem respeitar os requisitos dos ativos financeiros da norma daí a minha dúvida é esses fundos multimercado classificados no segmento estruturado precisam de alguma forma nos seus regulamentos ou nos seus investimentos diretos respeitar os limites de alocação e os ativos financeiros estabelecidos aqui nesse regulamento eu vou responder a segunda pergunta depois mas já fazendo referência de que aqui vale aquela mesma regra que a gente tinha na resolução antiga de que até que nível eventualmente a gente está interessado de conhecer os ativos finais dentro dos fundos em fundos como direitos creditórios por exemplo dos FIPS e etc nossa interpretação é de que não havendo nenhuma desvirtuação do uso do produto ou seja você nenhuma leitura de como a gente coloca aqui de eventual encapsulamento qual a expressão que a gente usa para produtos que não são permitidos dentro da resolução eventualmente serem construídos de maneira ad hoc dentro desses fundos de que não haveria prejuízo de que eles fossem consumidos pela sua natureza em outras palavras a gente não quer chegar aqui na pulverização do FIDIC eu acho que um exemplo mais icônico disso para entender que o FIDIC é permitido porque ele tem um comando explícito na resolução mas eu trato essa questão aqui na sequência do artigo 31 a primeira que se mencionou aqui sobre a documentação eu vou de certa forma acompanhar o exemplo que você deu aqui concordando com ele em grande medida de que a documentação de um processo ela deve refletir a complexidade do produto financeiro esse foi uma das premissas que a gente usa aqui você trouxe o exemplo aqui de produtos digamos assim mais tradicionais a maneira como eles seriam documentados diferente daquele outro mais sofisticado você deu o exemplo aqui do mercado de crédito e você mencionou também qual seria eventual responsabilização não sei a expressão que você usou sobre a terceirização desses gestores uma vez que os gestores de certa forma recebem um mandato das fundações a gente discutiu isso aqui mas dentro desse mandato eles teriam obviamente uma área de atuação nesse aspecto a gente chama atenção isso foi objeto de uma discussão também bastante interessante de que em especial a responsabilidade dos gestores da fundação está no monitoramento desse gestor obviamente esse gestor tem uma flexibilidade tem um mandato ele vai atuar mas a gente chamou bastante atenção aqui de que a maneira como os gestores da fundação acompanham os relatórios desse gestor a maneira como o gestor da fundação de certa forma faz esse diálogo nesse monitoramento quer dizer eu te dou um mandato bastante estabelecido depois você me reporta com monitoramento de risco rentabilidade então esse acompanhamento é mais importante do que eventualmente você está buscando peraí mas eu quero saber como é que o gestor naquele fundo naquela cota fez a compra de um título público e de certa forma documentou a gente não quer o entendimento aqui a gente não quer trazer dificuldades operacionais daquelas do que de certa forma não fazem sentido aqui dentro do nosso setor então não sei se eu consigo responder isso de maneira tão objetiva mas a gente não está buscando cabelo em ovo aqui é bom que a língua portuguesa tem essas expressões aqui que ajudam a gente a fazer essa construção ficou claro obrigado Oi Fábio voltando ao artigo nono se eu não me engano com relação a entidade designar um administrador ou mesmo um comitê gestão de risco dependendo da sua complexidade e do seu porte você já comentou que teremos uma regulamentação adicional e um desses itens será pauta podemos esperar uma maior transparência de que porte de entidades ou grupos estamos falando que dá necessidade de implementação disso para trazer uma melhor transparência e governança para o fundo de pensão ou essa interpretação ficará a critério de cada gestor de cada entidade eu me apresentei Carlos Chavão do Unilever Prev Carlos interessante você fazer essa pergunta porque quando a gente de certa forma dá flexibilidade por meio da norma as fundações podem tomar decisão a gente recebe o input não, mas a gente quer que o supervisor defina qual é o critério a gente fez isso de maneira bastante explícita em outras regulamentações aqui do nosso setor a própria resolução 13 que trata de governança a gente colocou isso de maneira bastante presente como regra geral eu acho que eu não conseguiria antecipar esse ponto aqui de maneira mais explícita para você mas uma leitura é de que quando a gente permite o conselho permite por meio da norma fazer essa discricionariedade que a fundação precisa definir qual é o comando? precisa de alguém para cuidar da área de risco seja um profissional ou seja um comitê o comando é esse a área de risco precisa estar coberta dentro das fundações hoje da maneira como está tratado na norma isso é uma discricionariedade então a fundação vai ter que levar essa decisão do conselho ou não está confortado numa proposta de diretoria leva no conselho deliberativo mas existe esse espaço para essa construção eu já dei a minha opinião aqui eu acho que como melhor prática de que fundações com exposição a risco mais elevado deveriam sim constituir um comitê mas essa é uma opinião de melhor prática eu não conseguiria antecipar neste momento se a regulamentação específica vai entrar nesse detalhe a minha opinião aqui se eu pudesse fazer uma desvirtuação aqui da figura do profissional e do cidadão de que não haveria essa necessidade mas estamos discutindo isso internamente lá dentro da da Previc eu acho que as entidades estão bastante maduras aqui para fazer essa decisão é um profissional da área de risco ou um comitê algumas fundações já tem área de risco constituída enfim esses eram os pontos boa tarde Luciana Bassan MB Prev a minha pergunta é referente ao artigo 16 sobre o registro de depósitos dos ativos nós temos muitas fundações que simplesmente elas operam carteira própria comprando cotas de fundo e o nível 1 seria o registro da cota para o perfil e eu não tenho para o plano quando o senhor falou que isso seria uma regulamentação adicional estava muito mais ligado ao custo das operações uma negociação de custos ou nessa regulamentação adicional também vai sair em relação a operacionalização ou o que vale é todas as cotas registradas independente de seus níveis eu acho que a gente coloca também em perspectiva de como é que isso era tratado na norma anterior de que havia um comando para que o registro fosse feito mas que de certa forma trazia algumas isenções regra geral precisa do registro no entanto fundo de direito creditório os FIP os fundos de investimento imobiliário de certa forma ganhavam uma flexibilização aconteceu agora que essa flexibilização deixou de existir então o comando que já existia antes é sobre a necessidade do registro ele continua valendo agora com esse condão adicional que ativos que antes não necessariamente eram obrigados a ser registrados e agora serão a gente entende que essa discussão de custo que eu me referi aqui com o mercado ela passa a ser relevante em especial para uma parcela das entidades dos planos de benefício entidades com um grande número de planos os multipatrocinados que eventualmente essa questão do custo poderia ser até uma questão de existência do ponto de vista de viabilidade operacional então com essa visão a gente tem feito essa conversa com as empresas que oferecem esse tipo de serviço dentro do mercado para buscar um alinhamento colocando de outra maneira o pior que poderia acontecer no nosso setor é no afogadilho as entidades saíssem em busca desse registro sem uma regulamentação e sem digamos assim os processos operacionais de sistema existente para que isso ocorresse sair fazendo as prestas eu acho que seria o pior que poderia acontecer a gente sendo bastante sincero eu acho que esse é um dos pontos eu acho que vai exigir eu acho que o maior tempo de amadurecimento do nosso setor dentro de toda a norma tamanha complexidade você pega um mercado como o nosso a representatividade dele do ponto de vista de ativos dentro da economia brasileira você sair de maneira atabalhoada fazendo registro de ativos etc com cursos que ainda não estão bem discutidos e consolidados no mercado seria eu acho que até uma heresia ter consciência do tamanho do nosso setor frente ao produto brasileiro só pela oportunidade só para esclarecer as associadas amanhã nós teremos um webinar sobre essa questão aqui e a B3 estará com a gente a BRAP está negociando com a B3 aliás a ideia amanhã de nós levantarmos algumas questões algumas sugestões e o aliás estou autorizado pelo diretor Sérgio aproveitar que o chefe está aqui também acho que ele vai confirmar algumas entidades receberam os ofícios para responder em 30 dias esse prazo está superado nós estamos trabalhando já com o horizonte de 120 a 180 dias em função dessa regulamentação que está sendo aí colocada então amanhã a gente vai ter a B3 aqui vai ter o o Tatule que está tratando isso pela nossa parte infelizmente o Sérgio teve um compromisso não pode estar mas já autorizou e na sequência teremos uma reunião de trabalho com a Previc já para trabalharmos nessa regulamentação Oi Fábio Flávia da CBS tudo bom Fábio uma pergunta bem operacional referente ao artigo 17 parágrafo 3º que fala sobre a negociação de títulos de renda fixa que não são feitos em plataforma eletrônica a minha pergunta efetivamente é servem gravações porque ainda hoje a gente tem ativos títulos públicos por exemplo que são negociados em calls de corretoras e o único registro que a gente tem são as gravações não tenho como passar isso para registro físico então eu gostaria de saber se gravações seriam consideradas registros dessas operações obrigado pela pergunta Flávia um bom ponto essa era uma questão que a gente já tratava na regulamentação anterior por uma resolução específica do antigo CGPC que era a resolução de número 21 e a nossa preocupação aí olhando com o viés do supervisor eram eventualmente negociações sem referencial de preço essa era a preocupação uma característica do mercado brasileiro é que ainda hoje eu tenho um referencial aqui mas se fosse para dar um chute eu ia dizer que 90% das operações ainda são feitas por call essa é uma característica do modelo brasileiro nesse contexto a gente entende que sim que é possível o registro das gravações como referencial para essas operações então concordando com o ponto que você está levantado em algumas discussões mais interessantes que a gente tem no setor ganha conotação de aspecto cultural essa questão das operações realizadas pelo telefone em alguma medida dificultam o que o pessoal chama de desenvolvimento do nosso mercado secundário mas é uma característica do nosso mercado boa tarde doutor Fábio Edmilson da Fundação Previ Norte eu queria por favor um esclarecimento seu sobre o artigo 19 onde existe a definição de que a política de investimentos para aplicação dos recursos deve ser feita para cada plano de benefício nesse caso o PGA mantém essa obrigação de ter uma política de investimentos já que ele não é um plano de benefício e posso posso evoluir mais um pouco no artigo 31 por favor eu queria só mais uma consideração sobre essa questão da obrigatoriedade dos fundos de investimento de todos os fundos de investimentos observando os requisitos financeiros estabelecidos pela CVM na 3792 o artigo 16 excluia fundos de dívida externa FIDIC e os fundos multimercados do segmento de investimentos estruturados essa obrigatoriedade vale deve haver uma necessidade de reposicionamento dos regulamentos dos fundos estruturados obrigado Edmilson sobre sobre a política de investimento a gente tem essa referência aqui do comando que está trazido na norma não faz referência ao PGA e faz referência aqui ao perfil de investimento de maneira facultativa vou chamar assim naquela interpretação de maneira preferencial mas esse objeto vai ser regulamentado pela PREVIC a gente vai tratar disso nas próximas semanas quando tratar a política de investimento sobre a segunda pergunta eu também já tratei aqui eu acho que em uma outra ocasião aqui nos questionamentos que está relacionada àquela regra geral que era dada na 3792 da regulamentação antiga que dava uma isenção para esses produtos que você mencionou que de certa forma eles perderam aquele viés de estarem isentos daquele objeto de registro então o comando agora do conselho é de que sim aqueles ativos dentro de fundos devem ser registrados esse é o comando trazido aqui pelo conselho aqui na linha das perguntas que eu tenho recebido aqui muitas repetidas aqui fazendo perguntas sobre os imóveis que a gente já tratou fazendo a pergunta sobre os termos de ajustamento de conduta que eu já mencionei aqui de certa forma precisam ser avaliados se antes ou depois da regulamentação se eles continuam valendo porque na pergunta aqui do Marco ele menciona que o artigo 38 os planos de enquadramento aprovados pelo CMN permanecem em vigor trazido aqui pela nova toma e pergunto se isso poderia ser feito com os taxas não teria condição de responder isso aqui agora sem olhar o caso concreto que é a figura da própria construção do termo de ajustamento a pergunta interessante aqui do João se entidades menores com estrutura de investimento quase que integralmente terceirizada se haveria o entendimento de que a figura do ETQ poderia eventualmente ser confundida com a figura do profissional de risco respondi isso aqui também mais de uma vez que neste primeiro momento não há nenhum impedimento e o assunto vai ser objeto de regulamentação pela Previc então ou seja a gente não está buscando aqui a gente conhece a realidade das entidades menores que possivelmente o próprio responsável pela área de investimento é o profissional mais capaz também para fazer o processo de gestão de risco então a gente não está criando aqui também moderação desnecessária eu tenho uma pergunta aqui do Paulo sobre respeitando os limites de risco e investimento de cada entidade se há obrigatoriedade de constituição de um comitê de investimento mesmo não realizando alocação direta em papéis esse assunto que não é trazido aqui na resolução 4661 mas a gente já tem em vários dispositivos aqui a figura da faculdade de constituição dos comitês de assessoramento isso vale aqui para o comitê de investimento aqui também tem a pergunta aqui de novo da equipe da FUNCEF se as alçadas estiverem bem definidas em normativos internos devem também constar nas políticas de investimento bom não existe nenhum normativo que traga essa obrigatoriedade mas o meu entendimento à luz das melhores práticas é de que sim deveria estar integralmente refletido na política de investimento melhor lugar para você ter a explicação dessas alçadas decisórias porque a dificuldade eu acho que em tempos de paz ela não surge mas quando você tem aprovação de algum investimento de maior complexidade etc é quando essa questão de quem decide onde é que está escrito onde é que está explícito por que não passou por que não teve aquela avaliação e a maneira de mitigar isso a gente tem sérios exemplos de cases de grande sucesso dentro das fundações explicitaram isso na política de investimento e meu entendimento é de que lá é o lugar para que seja feito uma pergunta aqui do Ricardo sobre a possibilidade de investimento no exterior por meio de fundo exclusivo sim é um dos caminhos trazidos pela resolução de janeiro que foi repetida aqui na regulamentação da 4661 sobre determinadas condições a gente coloca condição sobre o porte do gestor lá fora o tracking record o tempo de existência ativo sob gestão e uma série de requisitos para que essa questão do fundo exclusivo pudesse ser feita a regra geral é de que a gente busca ativos de bastante liquidez no exterior que fossem consumidos como produtos de prateleira pelas fundações nesses requisitos trazidos aqui pela norma haveria a possibilidade de um fundo exclusivo para investimentos no exterior a gente tem uma pergunta aqui da Sueli que pergunta se no artigo sétimo no parágrafo primeiro que menciona a separação de responsabilidade de todos os agentes quais seriam os agentes que participam no processo de análise e avaliação a que está se referindo eu mencionei aqui de que isso vai depender obviamente de cada etapa da fundação tem isso aqui a pouco da ação que tem a figura do comitê de assessoramento comitê de segundo nível comitê de terceiro nível passa pela diretoria passa pelo conselho deliberativo obviamente que a depender do tipo de investimento da fundação todos eles na medida das suas responsabilidades estariam respondendo ver se tem algumas repetidas aqui já respondi a operação com o participante mesma pergunta plano patrocinado limite empréstimo escalonado com base em faixa salarial com a nova resolução isso ainda seria permitido acho que vai na mesma linha da pergunta o que a gente está trazendo aqui do ponto de vista de segurança para operações com participantes mas não entrando no operacional considerando o artigo 25 da resolução permite empréstimo a participante a mesma pergunta como se dará o tratamento dos fundos nos FIPs continuarão sendo tratados como ativos finais agora com a figura do registro do registro e da consideração do ativo final são dois pontos aparentemente semelhantes mas tem essa distinção os ativos precisarão ser registrados mas em regra geral a gente vai tratar a cota do fundo como ativo final não entrando especificamente no que está lá dentro eu citei o exemplo do colega da Promon ali que mencionava eu dei o exemplo aqui do FIDIC que a gente não quer desvirtuar o investimento uma pergunta que as perguntas estão se repetindo aqui se o imóvel dado em garantia em uma operação se ele entra como desenquadramento passivo ou entra na regra de 12 anos eu estou mencionando aqui eu repeti de que o entendimento em que em alguma situação ele entraria numa regra geral de desfazimento em 12 anos mas isso vai ser objeto de uma regulamentação também específica aqui da norma precisa separar aquilo que é decisão obviamente judicial daquelas que ele é dado em garantia numa operação que são situações distintas sobre imóveis devem ser transformados em fundos de investimento ou vendidos até em 12 anos caso a entidade possua um imóvel no PGA contabilizado no permanente se essa alocação também se enquadra nessa determinação medida que a gente tem que os ativos também do PGA se submetem à regulamentação aqui da 4661 como regra geral o entendimento é de que sim mas isso foi um objeto de questionamento que a equipe está avaliando lá em Brasília também uma pergunta aqui do Hernani pergunta se as fundações teriam dois anos para se adaptarem ao CMN 4661 e que não não é esse o entendimento das disposições finais o pessoal da Valia Rafael pergunta se os imóveis de uso próprio também precisarão ser vendidos em 12 anos o comando do conselho é de que sim caso seja necessária a criação de um fundo exclusivo as fundações deverão recolher também o ITBI e o Laudêmio interpretação até segunda ordem é de que sim as regras são colocadas pelo mercado colegas aqui de uma fundação pergunta quais seriam os motivos pelos quais os conflitos de interesse também foram inseridos dentro da norma e se isso segue melhores práticas de outras instituições como o próprio IBGC da Previc se haverá alguma regulamentação futura bom conflito de interesse é sempre um ponto desses aperfeiçoamentos aqui de governança a gente bebeu muito na fonte do IBGC é verdade teve também questão de lei das SA's aqui mas em alguma medida essa avaliação do conflito que é algo difícil às vezes de ser tratado mas o ponto é que as entidades precisam fazer também essa avaliação em especial na prestação de serviço dos terceirizados esses são pontos que a gente pegou em algumas situações da fiscalização precisaram ser tratados questão de imóvel e IPGA de novo a pergunta sobre a divergência não planejada deixou de ser obrigatória pergunto se algum prazo estipulado para políticas de investimento sejam adequadas às disposições já tratei isso aqui também questão do skin in the game dos FIPs aplicações em FIPs nos quais o gestor não possui 3% das cotas representam desenquadramento passivo não simplesmente não seriam permitidas em referência à divergência não planejada já tratei está extinta dentro dos 12 anos da alienação dos imóveis poderão ser realizadas permutas entre imóveis de mesmo valor ou seja que não aumentem o montante da carteira imobiliária boa pergunta fechando aqui com um asterisco aqui do lado do Dr. Jarvis temos mais duas perguntas aqui Fábio boa tarde Juliana da Planejar Sanufi e Aventes farmacêutica eu tenho uma dúvida só com relação ao artigo 9 rapidamente falando sobre essa questão da gestão de risco hoje a minha entidade ela tem um prestador de serviço que faz a parte de administração do meu plano e dentro dos serviços a gente contrata a questão do assessoramento e monitoramento de risco a minha pergunta é hoje dentro desse processo todos os stakeholders são eles participam de todo esse processo de monitoramento que a gente tem junto com a entidade eu preciso internalizar esse comitê de investimento esse comitê de gestão de risco ou administrador eu posso continuar com esse serviço junto ao meu prestador de serviço Juliana bom você ter colocado isso porque esse é um ponto que a gente já tinha recebido como pergunta também só para esclarecer aqui para o pessoal se a figura de contratação de uma empresa especializada sobre gestão de risco de certa forma eximiria a necessidade de você designar um profissional ou um comitê dentro das fundações nosso entendimento é de que não você precisa ter a figura de um responsável mesmo que seja o interlocutor para fazer frente a essas discussões com a empresa terceirizada dentro da própria fundação então a gente obviamente vê com bons olhos esse aspecto de terceirização da gestão de risco mas isso não exime a responsabilidade de um profissional internamente ser aquela figura do cara que responde pela área de risco dentro das fundações assim como a gente fez recentemente também para aquele cara que responde do ponto de vista dos demonstrativos contábeis por todas aquelas questões na discussão de comitê de auditoria eu tenho mais três perguntas aqui na sequência pergunto se aqui para o público a gente tem também boa tarde é Vitor da CBS eu queria saber como é que seria a supervisão da Previc na aplicação do parágrafo único do artigo 12 quando trata do conflito de interesse entendi que ficou bem subjetivo o que configuraria conflito de interesse se tem uma ideia de sair alguma ativa alguma coisa esclarecendo ou definindo melhor aqui o que poderia ser porque eu acho que ficou bem amplo mais uma sequência aqui sobre essa questão de conflito a caracterização do conflito quer dizer para escrever se aquilo essa é uma discussão daquelas de retórica se é conflito ou se não é conflito o ponto trazido aqui pela norma é de que maneira as fundações vão endereçar esse potencial conflito que eventualmente foi levantado vou tentar traduzir isso para um exemplo de casos concretos que a gente pegou na fiscalização um eventual profissional casos concretos mais uma vez um profissional terceirizado que eventualmente mantém um parentesco co-sanguíneo com um profissional que decide os investimentos dentro das fundações isso é um conflito esse é o primeiro ponto uma vez ele detectado de que maneira a fundação de certa forma ou mitiga ou eventualmente extingue a figura da existência desse conflito ou seja ela pode deixar de fazer relacionamento com esse profissional ou ela pode colocar ressalvas que sob determinadas situações isso pode ocorrer não pode ocorrer e etc não existe regra onde não basta fazer isso isso não existe porque o caso concreto eu dando esse exemplo aqui de um prestador de serviço que não necessariamente é que é o processo de investimento para deixar isso claro mas em relação ao processo de investimento você tem situações onde um administrador ou um gestor de certa forma eles tem conflitos ou potenciais conflitos estabelecidos e muitos deles levantados pela própria área técnica da fundação isso vai para uma decisão de conselho você chega em uma reunião de diretoria ou de um conselho e diz assim a área técnica levantou que para realizar esse tipo de investimento nós devemos superar essa questão do conflito que foi apontado aqui pela área a pergunta é como é que a fundação vai direcionar o gerenciamento desse conflito como é que ela vai eventualmente mitigá-lo se existe a necessidade para isso fazer isso pode ser feito de uma série de maneiras dentro da fundação mas em alguns pontos até objeto de autuação algumas entidades negligenciaram esses pontos levantados pela própria área técnica ou seja o conflito foi estabelecido disse olha existe um conflito na contratação deste profissional deste outro profissional e deste terceiro profissional sugerindo que seja feito por um quarto por um quinto ou por um sexto e eventualmente algumas fundações negligenciam esse ponto ignoram a questão do conflito e fazem a contratação exatamente daqueles pontos que foram objeto de ressalto dando um exemplo clássico aqui dessa questão de conflito ele está é difícil você traduzir isso em palavras como se estabelece a figura do conflito mas o nosso maior interesse aqui de como ele eventualmente ele seria mitigado dentro da fundação como é que ele seria tratado uma vez ele levantado e apontado quais são os efeitos que a fundação quais são as decisões que as fundações vão tomar para eventualmente enfrentar essa questão do conflito levantado Fabio se me permite uma reflexão em especial não seria nenhuma indagação o sistema vem fazendo um amplo debate sobre a implementação do CNPJ por plano o assunto chegou já no CNPC e a Abrap a luz da unanimidade do seu conselho inclusive que apoia a ideia inclusive apresentou uma minuta de proposta do CNPJ por plano e o debate vem sendo feito isso busca a individualização a segregação a independência patrimonial uma segurança maior isso busca a modernização do sistema na nossa visão é verdade que o CNPJ para que não haja o temido custo em especial os contadores tem esse temor ele tem que vir e aí a Receita Federal precisaria identificar a necessidade de haver dispensa daquelas obrigações acessórias isso é condição isso é fundamental mas o fato é a gente lendo a norma que a gente está em debate fazendo um paralelo com esse movimento de modernização que eu me refiro ao CNPJ numa discussão do CNPJ por plano a gente nota por exemplo o artigo 16 lá no parágrafo 2º aponta que os ativos financeiros tem que estar devidamente identificados individualizados em cada plano isso não seria já o indicativo dessa necessidade do sistema que traria uma segurança maior na busca dessa individualização na busca dessa identidade do que está no plano em especial uma segregação real de ativos Ricardo essa questão da segregação de ativos é algo que vem sendo perseguido dentro das fundações há bastante tempo eu acho que se a gente remonta a própria década de 80 quando alguns ativos eles eram de certa forma compartilhados entre os diversos planos isso se mostrou anos depois uma dificuldade operacional tamanha que levou o próprio regulador a fazer as travas de dificuldade de operação entre planos e etc porque o conflito de interesse era latente do ponto de vista de um plano muito maduro que precisava obviamente se desfazer de alguns imóveis em busca de liquidez ou de algum outro ativo e de que o outro plano um pouco mais jovem que de certa forma poderia incorporar essa menor liquidez e essa operação de não então vamos fazer o seguinte está aqui certinho um está precisando se desfazer outro está precisando comprar a gente resolve tudo internamente isso é um conflito enorme que levou o conselho a buscar essa questão da segregação que tem diversas repercussões do ponto de vista da maneira como esses ativos são geridos dentro das carteiras da maneira como você faz o registro desses ativos da maneira como você contrata um profissional e dá mandato para ele para cuidar daqueles ativos então isso tudo eu acho que está nesse contexto que a norma tem trazido de buscar a individualização dos planos não é de hoje a figura do eventual CNPJ plano ela recebe bastante receptividade dentro do supervisor porque além de toda essa figura de eventual proteção segregação que já está num nível acho que de maior consolidação dentro do próprio judiciário por questões de demandas que a gente tem recebido nos últimos anos isso a gente não tem dúvida que traz de fato uma segurança adicional mas ao mesmo tempo o que a gente sabe e o que a gente não sabe aquilo que a gente sabe é de que não é uma segurança absoluta isso é verdade mas ainda assim é um ponto extremamente saudável e salutar que a gente está buscando então respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta sim a norma foi construída de uma maneira que a segregação o incentivo para a individualização ele fosse buscado num nível adicional ela não faz referência aqui ainda a aprovação da figura de um CNPJ mas a nossa interpretação é de que isso seria extremamente positivo para a proteção da previdência complementar ainda que a gente saiba que existam assuntos e os temas tem sido debatidos mais recentemente dentro do nosso setor dúvidas questionamentos mas acho que a vida do supervisor e você tem de certa forma a BRAP compartilhado isso em diversos assuntos seja dentro do CNPC nunca é uma solução daquelas ou é zero ou é um ou é tudo muito bom ou é tudo muito ruim essas são discussões fáceis que só existem no livro e texto a discussão que se coloca na previdência complementar é se formos por esse caminho temos esses riscos e essas oportunidades se a gente eventualmente for para o outro lado também teremos riscos e oportunidades e se a gente ficar buscando só aspectos positivos de um lado ou de outro para trazer argumentação não está vendo como isso aqui é bom porque tem esse aspecto positivo certamente assim como também tem outros caminhos que eventualmente precisam ser construídos então a nossa interpretação hoje e também a interpretação que a gente faz da manifestação do conselho é caminhamos para a individualização dos planos para a segregação o registro dos ativos e cada um cuida do seu esse é o ponto lembrando que o próprio CNPC se manifestou recentemente também sobre a questão do próprio recursos do PGA eram aqueles que ainda assim ganhavam uma leitura de eventual mutualismo dentro da discussão das fundações mas que também está sendo endereçado aqui no público pergunto se tem alguma questão adicional eu estou caminhando aqui para as últimas aqui então uma referência aqui do artigo sétimo que pergunta o colega Fábio Ponsurvo pergunta sobre a documentação por meio digital da tomada de decisão dentro das fundações e recursos quando se tratar de gestão própria é de gestão de investimento exclusivo ele pergunta se o fundo exclusivo investir em título de crédito a entidade deverá manter registro das análises de crédito efetuada por gestor terceirizado olha o nosso entendimento como regra geral é de que sim essa questão da interpretação aqui eu acabei de até pode parecer um pouco de contradição que eu mencionei aqui que a gente dá um mandato a gente não está buscando é assim quando a gente sai de investimentos que de certa forma são tradicionais investimentos de caráter específicos ou um nível de complexidade adicional seria extremamente positivo que a gente tivesse essa figura de conseguir eventualmente explicitar a necessidade de existência daquele ativo dentro da fundação esse é um ponto eu faço um parágrafo para mencionar de que se eventualmente o mandato que for dado para esse gestor de certa forma fosse exclusivo para a realização de operações de crédito haveria necessidade dentro da fundação de uma documentação que justificasse a seleção daquele gestor de certa forma já supriria em outras palavras ele foi contratado para fazer especificamente aquilo porque foi um mandato que foi dado pelo gestor da própria fundação nesse sentido a documentação estaria feita dentro de casa o que indo para um extremo o que não poderia acontecer é uma eventual situação de que não existe a documentação de qual foi o mandato que foi dado pelo gestor e ele não consegue explicar porque aquele determinado ativo aparece em especial porque quando essa pergunta nos chega é porque esse ativo teve algum tipo de problema você não conseguir demonstrar nem do ponto de vista de qual foi o mandato que foi dado dentro de casa e nem como foi feita a aquisição daquele ativo simplesmente não teria esse condão de trazer essa justificativa da norma a pergunta da Vanessa se a 4661 permite alocação em fundos em fundos imobiliários ou infraestrutura no exterior a resposta em princípio seria não porque primeiro a classe de ativos exterior ela está bastante estabelecida os dois caminhos que isso poderia ser feito num primeiro de bastante liquidez produtos de prateleira e num segundo que traz aquela limitação de 25% do PL do fundo nas regras que já existiam de maneira anterior se a gente quer fazer investimento em ativos direto nível de classificação e etc 25% do PL então não existe a previsão por enquanto de alocação em fundos imobiliários de infraestrutura diretamente no exterior a não ser aqueles trazidos na própria regulamentação tem pergunta repetida sobre a sanção eventual de gestores terceirizados análise e avaliação de riscos jurídicos devem ser objeto de análise internas ou basta a figura do parecer dos prestadores externos eu acho que vai naquela linha da regra geral de que nenhuma análise externa substitui a própria avaliação das fundações e aí eu faço referência em especial para aquele inciso que menciona o relatório preliminar de rating eu acho que fica a filosofia ele é um insumo para análise então não substituiria e a última uma pergunta aqui que eu vou precisar responder depois sobre o mercado imobiliário se eventuais maneiras de fazer interpretação da aplicação daqueles 12 anos eu acho que isso aqui vai ser objeto ainda de muito debate aqui dentro do nosso setor a gente recebeu dezenas aqui de perguntas eu tenho certeza que a gente ainda vai sair daqui com outras dezenas a serem respondidas mais uma vez eu faço referência de que não é uma norma simples é uma norma que vai exigir bastante debate aqui dentro do nosso setor e que internamente a própria Previc tem buscado a capacitação dos nossos profissionais que trabalham com o processo de fiscalização ou processo também de nosso de avaliação de monitoramento que eles também estão aprendendo a consumir a norma e que esse processo conjunto de aprendizado vai exigir que a gente faça algumas interações com o mercado algumas delas já estão estabelecidas e vão dar origem a um documento chamado perguntas e respostas e a essa regulamentação adicional sem prejuízo de que outras questões que surjam e é importante que elas apareçam pra gente poder eventualmente tratar isso diretamente saber se é o caso a gente explicitar de maneira aberta ou se a gente vai ter que tratar casos concretos e quando eu falo tratar aqui de casos concretos a gente teve algumas experiências recentes que sai uma regulamentação e depois duas ou três entidades tem uma situação extremamente específica e fazem questionamentos nesses casos a gente prefere não fazer uma abertura de caso geral pra eventualmente não dificultar a interpretação ou pra não tratamento a gente prefere conversar com as próprias fundações pra avaliar se eventuais outras construções poderiam ser feitas pra dirimir um ponto específico isso continua valendo aqui pra todo mundo gente eu não sei como é que você tá aqui mas eu já gostaria de agradecer de antemão essa oportunidade muitos questionamentos perguntas às vezes difíceis de serem respondidas mas ressaltando que a leitura é de aperfeiçoamento e a gente tem convicção de que uma nova resolução de investimento 4661 extremamente moderna que não deixa nada a dever do que a gente tem enxergado em outros países eu tive recentemente na OCDE fazendo essa discussão de regulamentações a nossa extremamente atual às vezes precisa tratar aqui de frutas tropicais como jabuticabas e jacas e etc pra algo que acontece aqui no nosso país é um pouco da nossa realidade é um pouco da nossa cultura e da nossa história mas uma resolução aprovada que certamente vai trazer mais segurança pra todo mundo quem presta serviço e pro beneficiário último de tudo isso que a gente discute aqui é o próprio participante obrigado gente bom Fabio da nossa parte primeiro agradecer imensamente tua vinda aqui não se furtou a responder nenhuma das perguntas você falou em dezenas eu vou chegar a centena muito obrigado mesmo acho que a gente faz aqui um debate democrático transparente e você vem aqui responder cada uma das perguntas então fica o meu registro com relação a pontos específicos de entidades em casos concretos nós temos aqui algumas perguntas poucas delas é verdade mas são casos específicos então a nossa recomendação é que seja tratado como o próprio Dr. Fabio falou diretamente com a Previc porque são casos muito pontuais então é importante que seja verificado diretamente eu queria pra encerrar manifestar um pouco externar Fabio um pouco que a gente ouve aqui na associação é uma preocupação na verdade é isso a gente sabe que o sistema precisa de aperfeiçoamentos isso faz parte como você bem colocou mas a questão da ampliação dessa responsabilidade dos atores envolvidos no processo decisório de investimento é algo que tem preocupado em especial os gestores das entidades envolvidas em FIPs em investimentos tais que tiveram aí no passado recente ou distante vamos dizer assim autuações envolvendo até analistas que participaram do processo decisório então existe muita preocupação de que a luz do entendimento de uma ampliação da responsabilização possa haver assim uma dificuldade que grandes profissionais queiram estar no nosso mercado é verdade que o nosso mercado é complexo que o nosso mercado não tem espaço para amador que o nosso mercado precisa estar capacitado precisa estar certificado isso a gente tem dito muito que o gênio do crime não tem o que fazer a gente tem que realmente é punir mas a preocupação é que isso possa afastar grandes profissionais que possam vir no nosso mercado a gente sabe que a Previc está atenta a isso é mais externar e que você enquanto interlocutor com o conselho monetário possa estar levando para eles uma preocupação que o sistema tem nessa seara era um pouco disso queria agradecer muito mais uma vez foi realmente um debate importante certamente outras perguntas virão e aquelas que vierem aqui para a Abrap a gente assume o compromisso de estar passando aqui para a Previc então era isso queria mais uma vez também agradecer a presença de todos os senhores que estão aqui presencialmente online e a Abrap eu acho que é mais um serviço à disposição da sua associada e agradecer o engajamento de todos gente obrigado boa tarde a todos e dar uma oportunidade e a Abrap agradecer Obrigado.